Fala pessoal, e aí? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nascido na Bahia, um podcast esse que a cada programa, cada semana, traz sempre uma pessoa ilustre, uma figura que está fazendo acontecer, seja na Bahia ou seja no mundo. E hoje, seguindo ainda uma temática, afinal de contas estamos vivendo momentos estranhos no nosso mundo, afinal ninguém imaginava que poderia existir uma guerra acontecendo ainda no mundo, achávamos que estávamos totalmente civilizados ao ponto de não chegar mais a esse ponto. E aí, segunda semana passada, que nós já abordamos esse tema, justamente com um fator histórico, um fator geopolítico, de explicação aqui. E aí ficou um intervalo e muita gente ficou perguntando da parte financeira, mas e aí? A guerra ainda continua? A guerra ainda pode durar talvez até, dizem que pode durar até o mês de junho, mês de julho? E como é que ficaria isso para a nossa economia, para a economia do Brasil, para a economia do mundo? Como é que isso pode acontecer? Então, para falar sobre esse tema hoje, nós trouxemos três super feras aqui, né? Como sempre, falando de finanças, nós temos aqui o nosso financial advisor, Aron Brito, hoje, também nos acompanhando. Temos também aqui hoje o Matheus Favarato, é isso mesmo, Matheus? É isso. Sobrenome, que é agente também de investimentos. E o grande doutor Renato Amoedo, ele que é pesquisador, escritor e escreveu o livro Bitcoin Red Pill. Obrigado, Renato, por ter vindo aqui também, se disponibilizado para bater esse papo aqui hoje conosco. Minha honra. A honra é toda nossa. E aí, pessoal? Então, vamos começar, né? Vamos começar essa bagaça aqui e ver onde é que a gente vai chegar. Espero que vocês consigam trazer uma luz aqui para quem está com seus trocadinhos aí, querendo valorizar e chega de queda dos investimentos, né? Então, como o próprio tema se propõe hoje, quais seriam os caminhos, quais os caminhos nós podemos tomar em meio a essa guerra, baseado nas consequências da economia global e brasileira? Quem é que pode começar aí falando sobre isso? Olha, Grit, a gente tem que ser cauteloso nesse momento, né? Com qualquer recomendação, né? Isso vai depender muito do perfil de cada investidor, obviamente, né? Aquele investidor mais agressivo, ele vai realmente optar por tentar aproveitar alguma coisa na baixa, alguma liquidação. Essas crises todas passam em determinado momento, né? A gente espera que assim seja. E o investidor, principalmente, ele tem que se preocupar agora com a inflação, as empresas têm que se preocupar com os heads dos produtos que elas compram, né? Ou seja, assim, a segurança, né? Comprar de forma antecipada ou garantir preço de forma antecipada antes que tenha uma alta, né? Porque uma alta em tudo e um cenário de inflação, com certeza teremos. Porque assim, o barril de petróleo, do jeito que está estourando, do jeito que a gasolina tende a subir aqui no Brasil, vai impactar toda a cadeia produtiva, todos os alimentos, tudo. Então, a gente vai ter mais inflação novamente no momento que o Banco Central estava conseguindo conter essa inflação, aumentando os juros e a inflação estava começando a dar sinais de ceder e começar a diminuir. Agora, a gente vem com esse novo problema, né? Então, assim, as pessoas têm que ficar muito atentas e agora é hora de cautela, né? Muita cautela. E, por outro lado, também você tem grandes oportunidades na renda fixa e oportunidades também em renda variável com as quedas das bolsas, né? Isso vai depender muito do perfil de cada investidor. E você, Matheus? O que é que você indicaria aí nesse momento? Em relação ao cenário econômico? Sim. Lá no escritório, nós temos uma política de investimento, né? Que é muito baseada sempre na questão da adequação do perfil de risco do cliente, independente de qual seja ele, mas sempre buscando diversificar o risco, né? E quantificar a exposição. Então, nesse momento, o risco no mercado estrangeiro está muito maior do que aqui dentro. Então, assim, os clientes que estão bem alocados em renda fixa, que estão com alguma exposição lá fora, estão tendo um balanceamento nesse momento. Lembrando que ano passado, um dos investimentos que mais fizeram os olhos dos nossos clientes brilharem Neron, foi justamente investimentos internacionais. Só que a gente não tem como prever sempre, né? O futuro. Então, esse ano é o que está geralmente puxando a carteira dos clientes para baixo. Então, assim, quando o trabalho é bem feito e essa alocação de risco é bem medida, o cliente fica meio que blindado. Óbvio que não 100%, né? Porque ele está exposto a algum tipo de risco. Mas, quando essa alocação é bem feita, a gente sempre espera a tempestade passar, mantendo os fundamentos de investimento e, obviamente, sempre estando perto do cliente para fazer ele entender o que está acontecendo, entender que o mundo não acabou. O mundo não acabou com a pandemia. O mundo não vai acabar com essa invasão da guerra na Rússia. E o trabalho continua. Uma coisa que está indo bem nesse período é Bitcoin, né? E ouro. O ouro passou ontem de 2 mil dólares a onça novamente, né? No livro, é mencionado, o livro é de 2018, a primeira edição. A gente já mencionava Yuri Besmenov e a maioria dos defectores, né? Dos experts russos de contra-inteligência, inclusive, que desde a década de 80 deixavam muito claro que o educacionismo, o gaysismo, todas essas tendências, ambientalismo, eram, de fato, patrocinadas pela Rússia para destruir o Ocidente. E nós estamos vendo agora que a Alemanha está tendo que pagar 1 bilhão de dólares por dia à Rússia de gás. E por que ela está tendo que pagar? Porque ela aceitou a mentira do ambientalismo, de que era possível um país na Europa, sem vento, sem luz, se viver de energia eólica e solar. Nós estamos vendo hoje exatamente o que o professor Olavo sempre previu, que existiriam três grandes grupos mundiais, que existiriam os globalistas, o Islã e o grupo russo-chinês e que eles se degladeariam pelo poder mundial. Alguns momentos eles vão colaborar entre si e outros eles vão brigar entre si. É muito difícil a gente descobrir até que ponto esse conflito é combinado ou não. Nós sabemos que Putin é intimamente ligado ao Klaus Schwab. Ele é da gangue, né? Nós sabemos que esse Zelensky é da gangue. Ele tem uma foto, ele pegando no pênis e o outro, como é o nome do Canadá, com a boca a dois centímetros do outro, ele dizendo que ele queria ser o outro, né? Que ele só entrou na política porque ele queria ser igual a Trudeau. Então eles são farinha do mesmo saco, né? Eles são farinha do mesmo saco. Eles são semelhantes entre si. É possível, inclusive, que essa guerra tenha sido uma fraude, um false flag, uma ação de inteligência para que os governos tivessem, inclusive, uma desculpa para medidas extraordinárias e para quando você fosse colocar sua gasolina e custasse 15 reais. Não, a culpa não é minha. É a guerra. Nós tivemos que imprimir mais dinheiro. É a guerra. O seu passaporte sanitário, o seu passaporte vacinal é para a sua própria segurança. A câmera agora, a identidade única que, inclusive, o Bolsonaro está apoiando. As CBDCs que, anteontem, os Estados Unidos aprovou. O fim do dinheiro físico, a Europa já acabou com cédula de 500 euros, já tem data para acabar com a de 200, com a de 100. Alguns países da Europa, se você for pego com 2 mil euros, 3 mil euros na mão, você vai preso. Ter dinheiro na mão vai ser crime, vai ser proibido, você quer controle total, absoluto de todas as transações. E isso é justificado pela guerra. Algumas pessoas acreditam que a guerra é a nova variante, é a nova fraude que vai justificar mais inflação e mais medidas extraordinárias de retirada de liberdade. E como o mundo está tomando o ouro e está tomando o dólar da Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, o seu ouro, o seu dólar e o título de sua propriedade também fica claro que não valem nada. O seu imóvel, você não é proprietário pleno. A propriedade, pela definição de propriedade do próprio Código Civil e de todos os códigos que já foram feitos na lei natural, a propriedade é a expressão plena de todos os direitos sobre a coisa. Se você paga para continuar tendo aquela coisa, você paga IPTU, você paga TR, então você não é proprietário pleno. Você tem que pagar um valor que não é determinado por você para você continuar usando imóvel. Na verdade, o proprietário é soberano, você é apenas um locatário. Então, fica isso muito claro. A Rússia, a conta bancária da Rússia foi expropriada sem previsão legal, ele não violou nenhuma lei contratual. Inclusive, é importante que se diga que a lei entre os países é a lei libertária, ela é contratual. Não existe nenhuma lei positiva entre os países. A lei entre os países é a lei contratual. E, nesse caso, houve uma violação contratual dos países que violaram a Rússia. E se a Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, mesmo que só 6 mil sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã? Que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? O único propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro de sua cabeça, que não está em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, você aguentar a furadeira no joelho, ser torturado, porrada, é a única propriedade que você pode levar para o caixão, se você quiser. Inclusive, ela é tão sua que é a única propriedade que nem te matando não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer caixa eletrônica, em qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente. Renato, se você me permite, só fazer uma citação, Buriti. Renato comentou sobre a questão dos três blocos de poder. Eu queria aproveitar e fazer uma citação. Morreu recentemente o professor Olavo de Carvalho, e provavelmente a maior obra dele chama-se O Jardim das Aflições, um livro fantástico, eu indico a todos nós que estão aqui assistindo. E nesse livro, o professor fez toda uma escala, desde partindo de Epícoro, chegando até os dias de hoje, e nessa trajetória intelectual, onde ele foi interpretando grandes gênios da humanidade, ciência política, filosofia, literatura, psicologia. Ele chegou a reforçar, inclusive, um pensador mais recente, que é o Bertrand de Juvenel, aquele clássico, O Poder, onde ele mostra que atualmente existem, de fato, três grandes blocos de poder no mundo, três grandes projetos. E esses três blocos seriam o bloco ocidental, o bloco russo-chinês, que tem a derivação do totalitarismo comunista, e o terceiro bloco é o bloco islâmico. E algo muito relevante que o professor Olavo colocou, que dentro desses três grandes blocos de poder, tem uma característica em comum que o Bertrand de Juvenel descreve, que sempre o poder coercitivo estatal tende a crescer, tende a se acumular. O professor Olavo fala sempre que nunca um rei da Idade Média, por exemplo, não teria o poder que o Stalin chegou a ter. A Semi Neto impede você de entrar no elevador do seu prédio sem máscara. A Semi Neto tem mais poder sobre a sua vida do que um rei medieval. A Semi Neto não, agora é Bruno. Bruno, né? É o espantalho qualquer que botou lá, né? Sim. Que nem a mulher do cara não obedece o cara de vacinação, não vacinou nem as filhas, né? Sim. Sim. Continuando aqui. Só para fechar essa citação, então é um livro que já nasceu clássico, é um livro muito profundo, a lista bibliográfica, né? Os livros que o professor cita, os autores, só pela lista bibliográfica já vale a leitura, é um livro fantástico. Então assim, para a gente entender o momento que o mundo está vivendo hoje... Com certeza. Essa leitura também... Tem a trilogia do Olavo. Essa afirmação de que esse é o livro mais importante é meio controversa, mas eu estou com ele. Palavras do próprio Olavo. Pronto. Não, mas tem alunos que dizem que não é, que são outros da trilogia. Eu concordo. Inclusive, na economia, existe uma confirmação com dados na econometria que se chama Lei de Wagner. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na economia, tudo que o professor Olavo previu, ela é comprovada com dados também. Embora ele não utilize lá, ele utilize a sua argumentação. Hoje aconteceu uma coisa interessante em relação ao Bitcoin, que o primeiro presidente de país foi eleito através e devido ao Bitcoin, na Coreia do Sul. A última eleição na Coreia do Sul teve fraudes eleitorais em urna eletrônica, pior do que aqui. Inclusive, com intervenção de China, quem denunciava era morrer, era preso. Um negócio três vezes pior do que o STF aqui. E começou a ter uma competição, porque a penetração do Bitcoin na Coreia do Sul é gigantesca. É uma sociedade que não existe cartão de crédito. Você não consegue usar cartão de crédito lá. Essa nova geração nunca teve cartão de crédito. Eles têm tudo no aplicativo do celular. Eles são outra geração de penetração tecnológica. E os candidatos começaram a competir de quem prometia uma maior isenção. O cara que ganhou agora prometeu aumentar em 22 vezes a isenção para 40 e tantos mil dólares, para você poder realizar sem pagar nenhum imposto, liberar geral a ICO e tal. E esse foi do partido de direita, que foi roubado da outra vez. O cara ganhou agora com a diferença, como é que o americano chama? Over a cunt hair. O cara ganhou por um triz, por um fio de cabelo. O cara ganhou a eleição por um fio de cabelo, porque ele se submeteu, se abaixando mais baixo aos bitcoiners, do que o outro que tinha prometido só 10 vezes aumento de isenção. E tem uma outra notícia relevante em relação a produto de investimento, que está para sair agora um título soberano do governo de El Salvador. O governo de El Salvador vai lançar agora, eles prometem entre dia 15 e 20, sair a oferta pública, um título de governo, que você não precisa se preocupar com a questão técnica, com a custódia do bitcoin, e que você não tem downside. Se o bitcoin cair, ele te paga por ano 6,5% ao ano em dólar líquido, limpo. Inclusive, se você quiser desassociar com o seu nome, você bota uma oletezinha da liquid e vai cair em stable dollar no seu celular, não passa nem banco. E se o bitcoin subir, ele lhe garante metade da valorização do bitcoin. Se o bitcoin triplicar, você dobra o dinheiro em dólar. Se o bitcoin cair, você recebe 6,5% em dólar durante 10 anos. Inclusive, esse título, se você comprar mais de 100 mil dólares, você recebe automaticamente o visto de residência no país. Então, se der um colapso societal aqui, você já tem um plano B. Tem muita gente que, inclusive, vai adquirir esse título para onde fugir. Hoje em dia, muitos bitcoins ainda estão indo para Portugal, tem vários países que estão abrindo as pernas. Agora, esse aí chegou a um ponto de botar o bitcoin como moeda oficial do país. Hoje, bitcoin é moeda oficial de país do El Salvador. E a expectativa da comunidade é que quando sair esse título, muitos outros países sigam esse caminho e chegam para a FMI, chegam para o SWIFT, chegam para o sistema monetário, bancário, internacional e dê o FACAF e diga, meu, não preciso mais de você. Eu consigo dinheiro muito mais barato apenas renunciando a parte de meu poder. Eu vou dar cidadania, eu vou dar isenções fiscais. Só que aí que está. Você, eu não sei se essa expressão é grosseira para dizer aqui, depois da cabecinha não tem mais jeito. A cobra não tem ombro, não é isso? A cobra não tem ombro. Entrou a cabecinha, já foi, meu irmão. O cara começar a ceder poder por dinheiro, a gente vai querer títulos nobiliárquicos, imunidade criminal e vai ter uma hora que o cara vai ter que vender terra soberana e na hora que você for o rei da sua casa, você vai ter que ser tratado como Estado, porque você é um ente soberano e aí o libertarianismo acontece. Aí o mundo vai viver através de leis privadas. Eu acredito que quem tiver bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. E quem não tiver nesse movimento, quem ignorar o bitcoin nos próximos anos, vai acontecer o que o Isaac Asimov previa no Digital Divide. O Isaac Asimov é um gênio. O cara que inclusive concebeu várias coisas que existem hoje, ele concluía, ele não sabia o que era a tecnologia, mas que havia uma tecnologia que quem não adotasse imediatamente na geração seguinte ia ser miserável indefinidamente. Eu acredito que o bitcoin é isso. Que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. A questão é que o cara tem que estudar isso. Tem que estudar. Você não tem como entrar em... Você é ele adopter de mercado nenhum sem entender do que isso está se tratando. Então, já que a gente está falando... Já que você tocou no... Eu entrei no tema do bitcoin e deixei a tua fala. Tem uma pergunta aqui da Amanda Veloso. Além do bitcoin, quais outras criptomoedas possuem viabilidade hoje? Porque tem várias, né? É. Na verdade, existem infinitas criptomoedas. Você pode criar uma criptomoeda gratuitamente em sua casa. Só que a maioria dessas criptomoedas são golpes. Do mesmo jeito que existiram vários profetas, apenas um foi concebido sem pecado, não é isso? Tiveram vários profetas, mas apenas o bitcoin foi concebido sem pecado. Para um sistema ter as motivações corretas, é necessário que não tenha dono. Toda corrupção, em todas as instituições, ela vem da dissociação de capital e controle. Quando alguém controla uma coisa que não é dela, ele vai escalifar, não é isso? O governo é o ápice da corrupção, porque o cara, além de não ser dono, ele sabe que não está em controle daqui a quatro anos. Então, ele tem que escalifar, ele tem que escalifar rápido, não é isso? Uma empresa que o cara rouba o minoritário, ele pode roubar o minoritário devagarzinho, porque ele vai levar 20, 30 anos roubando o minoritário, não é isso? Inclusive, minha tese de mestrado, de doutorado e tal, do programa que eu fiz na Europa, foi demonstrar, tipo, com números, como mercados imobiliários com países como o Brasil, não são sustentáveis, né? Porque o Brasil é um país que tem dinheiro subsidiado. Se existe dinheiro subsidiado, e as pessoas que têm sucesso, são aquelas que têm acesso ao governo, como é que alguém abre capital? É porque ele não tem acesso ao governo, ou porque aquilo rende menos do que o subsidiado, que já é menos do que o juro do mercado? Ou o cara vai se aproveitar da ilegalidade do país e da impunidade para roubar o minoritário em ambos os casos? A única motivação, em tese, de alguém abrir capital é se aproveitar, dar golpe no otário, que vai ser o investidor minoritário, né? O mercado é o ambiente de paciente tirar dinheiro do apressado, o insider tirar dinheiro do outsider, né? E o profissional tirar dinheiro do amador, né? Mas voltando à sua pergunta da Amanda. Amanda, o Bitcoin é tão único quanto o Jesus Cristo de Nazaré. O Bitcoin é a coisa mais conservadora que existiu nesse mundo desde Jesus, e ele vai trazer de volta os valores que foram perdidos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não poupam, porque não vale a pena poupar. A inflação não é o aumento da gasolina, ou a inflação é o aumento da base monetária. Se você achar que inflação é o aumento de preços, você está renunciando por década a 20%, 30% de sua riqueza, que é a senhoriagem, que é a remuneração do governo pelo monopólio da emissão da moeda. Quantos ternos, quantos sapatos o seu bisavô tinha? Ninguém tinha 10 sapatos há 100 anos atrás. Ninguém. O cara não tinha 10 sapatos na vida. O avanço tecnológico... Se você apenas atualizasse o seu consumo durante 50 anos, você seria um miserável sem celular, você seria um miserável sem computador, você seria um miserável que tem um rádio em casa que não tem televisão. O padrão de vida das pessoas tem que crescer com a tecnologia. O preço das coisas tem que diminuir. O preço das coisas diminuiu? Não diminuiu. Por quê? Porque a parte da emissão da base monetária comeu esse ganho. E o nome disso é senhoriagem. É por isso que quando você for fazer um investimento, você não tem que considerar a IGPDI, GPM, não sei o quê. Isso é um fraude. Isso é tudo fraude. Isso é tudo fraude. Isso não representa a sua perda. A correção correta quando você vai no investimento é ver a aumenta a base monetária, M1, M2, M3. E quanto é que vem aumentando? O do dólar vem triplicando, vem dobrando pelo menos a cada gestão. Obama dobrou uma vez, Obama dobrou duas vezes, o Trump dobrou, e agora o pedófilo vai mais que dobrar, não é isso? Então, tipo assim, se você não dobrar seus dólares a cada quatro anos, você está perdendo dinheiro. Real, imagine, né? Tipo assim, é como a gente estava conversando aqui, porque o Arun botou perfeitamente. Está tendo guerra, o que o cara faz? Vai buscar segurança. Por isso que o ouro bombou. Agora o ouro também bombou, porque os países que sofreram embargos semelhantes passaram a fazer comércio com ouro. Como o Irã. O Irã, porra, teve uma época aqui que tinha o diário de ouro físico. A Venezuela viveu de ouro físico durante três anos. O ouro chegou a valer. A gente documenta isso no livro, que o ouro chegou a valer um terço na Venezuela do que valia fora. Se você conseguisse ir lá e tirar, agora vai tirar o ouro de lá. Você consegue tirar o ouro da Venezuela, o Bitcoin você memoriza e cai fora, e leva seu Bitcoin. Se o Brasil colapsar, você consegue tirar o ouro do Brasil pelo aeroporto, você vai tirar como do ouro do Brasil? Você vai enterrar, como muitas pessoas enterraram em Angola, em Moçambique, que só pode voltar 20 anos depois para pegar, não é isso? É isso. A Venezuela, nos últimos 18 meses, dobrou a economia, eles dobraram a produção de petróleo. Por quê? Porque antigamente prendia o cara que tinha dólar, agora eles dolarizaram, liberou geral. Só apenas por deixar o cara ter acesso a uma reserva de valor superior, a economia do país dobrou em 12 meses. Quando as pessoas tiverem livre acesso ao Bitcoin, as motivações vão mudar. A motivação de consumir, a motivação de trabalhar mais, a motivação de você ter comportamentos cooperativos. Então, respondendo a pergunta, não, não existe nenhuma outra criptomoeda. Não existe outra criptomoeda. As outras criptomoedas, elas não são seguras, não são investimentos, são experimentos. A única criptomoeda que é de fato um investimento que pode ser considerado uma reserva de valor é o Bitcoin. E mesmo esse pode dar errado. O Bitcoin não é garantido de dar certo. A questão é que se o Bitcoin der errado, você nunca mais vai ter nenhuma propriedade. Porque para proibir o Bitcoin, você precisa proibir discurso. E se você não puder falar, se você não puder ter acesso à internet, se comunicar, você não pode mais nada. O Bitcoin pode ser transmitido por rádio, por telefone, por e-mail. Para proibir o Bitcoin, você tem que proibir todos os meios de comunicação. E sem comunicação, você não vai ter nem liberdade, a propriedade. Esse assunto aqui deu uma acelerada aqui no chat. O pessoal está aqui falando bastante aqui do Bitcoin. Então, aproveitando, se vocês estão gostando, gostando do assunto, dá uma curtida aí, se inscreve no canal se você não está inscrito. E vamos para frente. Compartilhe também com os amigos. Traz eles aqui para reforçar esse papo no chat, que hoje o negócio está pegando fogo. É a Amanda o nome dela? É isso? A anterior que eu tinha perguntado foi a Amanda. Diga a Amanda que tem três critérios para você saber se um esquema é golpe ou não. Certo? Tem dono? É golpe. Alguém recebeu, alguém está recebendo dinheiro para continuar tendo a moeda? É POS? É golpe. Tem algum pagamento para o desenvolvimento? É golpe. Tem alguma fundação que controla? É golpe. Só faz sentido. A blockchain é uma solução altamente redundante como a internet. A redundância só faz sentido nos casos de altíssimo grau de nobreza. As pessoas acham que o trilema lá, o liberdade, igualdade e fraternidade é você ter os três. Não é. Você só pode ter dois e não tendo um. A mesma coisa acontece em qualquer produto financeiro do mundo. Existe um trilema. Beleza? Custo, qualidade e segurança. Você não pode ter... O americano adora dizer isso. Você não pode ter rápido, do bom e barato, dos três, dois. Você não pode ter igualdade, fraternidade e liberdade. Senão eu seria livre para não ser fraterno. Eu seria livre para não ser igual. Se você aumentar qualquer um dos três, você diminui o outro. Como é que eu posso ter igualdade com liberdade? Eu não tenho liberdade de ser diferente? Eu não tenho liberdade de não ser fraterno, de ser escroto com você? Não é isso? É isso. A mesma coisa acontece com as criptomoedas. Qualquer moeda, qualquer criptomoeda que não considere a segurança como seu principal atributo, ela não faz sentido porque um sistema centralizado faria isso melhor do que uma criptomoeda. Foi o que a Luísa Caroline botou aqui. As outras possui donos. A Tatiana Goiana pergunta aqui, qual a situação das criptomoedas num cenário de apagão global da internet por uma cyber pandemia? Essa foi catastrófica. Tem um conceito na ecologia chamado capacidade de suporte. Se nós passássemos 48 horas sem energia elétrica, não ia ter água na torneira. Se a gente passasse 72 horas sem energia elétrica, já ia começar a acumular corpos e a gente não ia poder nem consumir a água do poço nem do rio. As pessoas imaginam que a capacidade de suporte do Brasil sem a energia elétrica é a mesma de antes da energia elétrica. Em 1800, tinha menos de 3 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente passar um mês sem energia elétrica, a nossa última preocupação vai ser o Bitcoin. Mas, voltando, 99% da população vai morrer em 6 meses. Se a gente ficar sem energia elétrica um mês, vai morrer todo mundo. As pessoas que não vão morrer são pessoas muito de rocha e normalmente as pessoas que vão sobreviver são pessoas que já estão acostumadas a passar fome, a matar mendigo e roceiro numa situação dessa tem uma vantagem absurda. O cara que está acostumado a ficar 15 dias sem comer está de boa. As habilidades são desenvolvidas. Voltando à questão, o Bitcoin pode ser rodado em qualquer computador, em qualquer computador do mundo. Para a rede parar de funcionar, realmente a internet teria que parar de funcionar em todos os países. Só que tudo, tudo pararia de funcionar. Renato, como é que você vê essa questão do Putin dizer que vai bloquear a internet na Rússia? Já bloqueou. Ele bloqueou o acesso aos sites que não tem no final a RU. E o povo russo que tem Bitcoin, que está lá com sua riqueza em Bitcoin, o que é que eles podem fazer nesse momento? É porque é o seguinte, respondendo à questão, se a internet saísse do ar, o Bitcoin sairia do ar e quando a internet voltasse ele voltava a entrar no ar. Só que nesse meio tempo você pode fazer transações por qualquer outro meio de comunicação. você pode mandar por carta, por rádio, por qualquer outro meio de comunicação, por telefone. Mas é perigoso, você vai ser interceptado. Não, mas a transação... Por exemplo, você tem um endereço, eu tenho um endereço. Eu posso fazer uma transação de que eu te dou três Bitcoins do meu endereço para o seu endereço e assinar isso e essa mensagem, alguém pegar, não interfere, ele não tem como me roubar esse dinheiro porque ele não tem a senha do meu dinheiro. Isso é uma derivada da senha do meu dinheiro. Eu posso transmitir por rádio, por qualquer outro meio de comunicação, inclusive jogar na rede. A internet está fora do ar, eu jogo a transação lá e vou esperar a rede voltar. A resposta à sua pergunta já tem na China. A China tem um firewall. Inclusive, a China teve um firewall durante vários anos, proibia Bitcoin e a maior parte da mineração do mundo era lá. O que os caras faziam? Eles utilizavam VPN e outros meios de comunicação. Hoje em dia tem, inclusive, dispositivo físico para você colocar Bitcoin e transacionar sem utilizar a internet. E hoje em dia tem a questão da Starlink na Rússia em alguns certos pontos que ele não vai conseguir bloquear isso. Não é isso mesmo? E o cara da Amazon já está prometendo... Aqui no Brasil já existem satélites. Na roça tem Hilgs, que seria o equivalente, só que como ele é mais afastado, o delay é maior porque a latência é maior. A internet... Hoje em dia, qualquer município da Bahia, do interior, você consegue comprar internet de satélite de Hilgs. A questão é que eles estão fazendo uma constelação de órbita baixa e o cara da Amazon lá, como é o nome do corno lá? O Bezos. O Bezos. Como é que chama? Ele já falou que vai colocar uma constelação três vezes maior, não é isso? E vários caras vão colocar constelações. Vou começar a se bater tudo lá em cima. Kessler Syndrome, que chama isso. Tem uma previsão de um cara chamado Kessler, que é um cientista, de que nossa exploração espacial podia ser atrasada há 200, 300 anos se tivesse uma quantidade grande de satélites lá e alguém começasse a fazer brincadeira como a China fez recentemente de destruir coisa e os detritos podiam começar a destruir os outros e por cadeia ficar com uma quantidade tão grande de lixo espacial que a gente pudesse ficar 200, 300 anos sem comandar nada para o espaço. Isso é uma possibilidade. Isso já foi previsto a gente tem mais de 50 anos. Isso é possível. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui do Vitor Brito e aí a pergunta dele vai puxando o tema inicial da nossa conversa. Gostaria de saber dos participantes como eles acham que essa guerra vai acabar. isso é completamente imprevisível. Pode acabar com guerra nuclear pode acabar com com o Putin aceitando um acordo mas eu acho assim que de qualquer jeito acaba sempre a Rússia perdendo ou o mundo perdendo junto porque eu acho que não tem como a Rússia ganhar essa guerra ela pode ganhar todas as batalhas em campo como os Estados Unidos ganhou todas as batalhas no Vietnã como a União Soviética ganhou todas as batalhas no Afeganistão mas como os Estados Unidos também ganhou todas as batalhas no Afeganistão mas ganhar a guerra ela não tem como ganhar mas o problema é quanto o mundo vai perder com isso. O problema é esse porque a Rússia já está condenada. O problema é o nosso mundo o que é que vai ser dele. O que é que você acha Renato? A gente tem que fazer uma comparação de peras com peras e de maçãs com maçãs. A gente não pode comparar a invasão da Ucrânia com a invasão da Chechênia. São coisas totalmente diferentes. A Ucrânia é um quadrado de 1.400 por 1.400. A Ucrânia é maior do que Rio e São Paulo juntos. A Ucrânia é maior que Minas a Ucrânia é maior que a Bahia. Só que a Bahia tem 15 milhões de habitantes eles tem 42 na verdade 39 porque já vazaram uns 3 ou 4 milhões de pessoas. Inclusive tem vários países para Portugal salvo engano a segunda maior colônia de ucranianos a população morando fora do país é enorme. A Ucrânia é um país com PIB per capita metade do Brasil é um país miserável é um país altamente corrupto tem 5 famílias que são donas de 80% do país que inclusive colocaram esse cara lá e todos os políticos eles são os donos do país não é não existem nesse filme não tem mocinho só tem bandido tudo vagabundo tudo vagabundo aquele nome da Snake Island não os caras resistiram até a morte no dia seguinte a Rússia mostrou os 12 caras não tinha nenhum arranhão ninguém morreu foi tudo mentira o áudio era mentira todos esses tanques que vocês estão vendo na televisão o russo destrói o tanque o crâniano ele vai lá e pinta um Z e tira uma foto destruímos umas 50 tanques russos é tudo mentira tudo mentira e a gente não pode ver o que a Rússia está dizendo porque não tem spotniks aqui não tem RT eles silenciaram todo mundo não é isso? silenciaram todo mundo o primeiro avião russo abatido foi sábado a Rússia tinha um domínio aérico completo completo mais de uma semana a marinha deles durou 38 minutos o último navio que sobrou eles mesmo destruíram pra Rússia porque sabiam que eu perdi a Odessa a marinha deles a aeronáutica deles durou acho que 27 minutos os aviões que existem ainda porque fugiu pra outro país foi um domínio assim a Rússia botou pra lascar botou pra lascar tipo se for uma demonstração um show uma demonstração de força linda agora vamos fazer uma comparação com o país com a mesma população e área o Iraque a segunda guerra do Iraque os Estados Unidos inventou um negócio que inclusive a ONU disse que era crime que era proibido não sei o que lá e a ONU mesmo fez que é zona de exclusão aérea zona de exclusão aérea é o seguinte eu tô dizendo que quem vem aqui eu vou madeirar mesmo que não seja militar eu vou madeirar e eles meteram bronca em que subisse um pampipa ali eles atiravam eles fizeram isso no Iraque madeira, madeira, madeira durante seis meses não tinha nada você não podia sair de avião do país depois que não tinha nada no país o americano demorou quantos dias pra tomar Bagdá? 21 dias certo? vamos esperar 21 dias vamos esperar 21 dias a vantagem a vantagem a vantagem tecnológica e material dos Estados Unidos sobre o Iraque era 100 vezes maior do que a vantagem da Rússia sobre a Ucrânia eles tem os mesmos tanques os mesmos aviões é lógico que existe uma diferença de escala de número mas a diferença de escala de número dos Estados Unidos também é absurda os Estados Unidos tem dois strike groups que tem mais bomba atômica do que a maioria dos países do que vários países do que a Coreia do Norte um desse strike group que tem mais bomba atômica do que a Coreia do Norte os Estados Unidos tem mais bomba atômica e submarino do que a China de todos não tem como comparar em relação em relação a economia da Ucrânia o que que tem de mais relevante tem alguma coisa realmente econômica de interesse na Rússia ou é algo meramente militar estratégico a Ucrânia é pra Europa o que o Egito era pra Roma Roma se o Egito não mandasse comida eles passariam fome e entrariam em colapso a Ucrânia é e sempre foi o celeiro da Europa a Ucrânia e a Rússia exportam 33 a 35% de toda a cevada e trigo do mundo aí eu lhe pergunto eles dizem ah nós vamos boicotar a gente vai arregaçar não sei o que vai fazer acontecer esses países esses países que precisam importar comida eles vão pagar o dobro ou 50% mais pra comprar o trigo de outra pessoa que não seja a Rússia e a Ucrânia eu não tô falando de Europa paga Europa pode triplicar o valor eles tem condição de pagar agora eu tô falando de país merda de Filipinas de Indonésia de merda de país miserável de país pobre de país que se aumentar a comida 20% eles cortam a cabeça dos políticos começa a ter como é o negócio primavera abre e aconteceu em decorrência de quebra de safra a revolução francesa foi uma consequência direta do vulcão o vulcão diminuiu a incidência de sol na Europa 7 anos foram 7 anos de produzindo cada vez menos comida as pessoas passando fome e o pessoal passando fome rapaz se você se você não tem filho você morre de fome de boa agora se você tem filho meu irmão e o guri chora de fome você vira um bicho você faz qualquer coisa você faz qualquer coisa mas você vai botar comida nem de casa e é isso que os caras fizeram na revolução francesa mataram freira mataram o que queria eles queriam solução eu duvido que a maioria a maior parte do mundo não é 80% da população mundial vive sob países miseráveis a maior parte da população mundial não vive sob democracia os 35 países que foram neutros e os 7 que ficaram do lado da Rússia não é a pena a maior parte da população da humanidade como é a maior parte do PIB da humanidade a Índia já falou que não vai boicotar a China já falou que não vai boicotar o Japão já deixou claro você me dá essa ilhazinha aqui a sacalina que a gente entra em acordo já ficou muito claro que esse boicote não vai dar certo e se desse seria menos pior para a Rússia do que seria para o resto do mundo com certeza eu assim fico assim só um pouco assim Renato com algumas coisas que você falou porque assim a questão do poderio militar ucraniano não é atualizado e o poderio russo é bem atualizado então você tem um Su-27 um Su-27 lá de um avião da década de 80 na Ucrânia enquanto ele tem um Su-35 agora de 2010 então bem mais atual que não tem como a Ucrânia fazer frente a isso então eu acho que apesar de ser parecido não é igual é bem diferente e a gente também tem que tomar um pouco de cuidado porque o Vladimir Putin é o mestre da propaganda ele é um espião ele é o mestre da propaganda então assim vender desinformação e contar mentira é com ele mesmo se você retroagir um pouco essa história de guerra de Rússia e Ucrânia há mais de 4 anos já se falava que a Rússia iria invadir a Ucrânia nas vésperas disso ele declarou disse assim parem de falar essa besteira não vamos invadir ninguém então tudo que esses caras falam é mentira então eles invadiram primeiro dizendo que iam tirar nazistas do poder fascistas como toda esquerda gosta sempre de acusar o outro do que ela é chamar os caras de nazistas de fascistas de tudo que ela é mas ela gosta de imputar os outros então ele inventou essa história depois inventou o que foi a questão da OTAN se aproximando e agora está inventando essa questão de laboratório de arma química não sei se você viu que coisa nova agora que tem laboratório de arma biológica os Estados Unidos junto com a Ucrânia tem uma produção de armas biológicas lá na Ucrânia então toda hora eles mudam a tese toda hora eles mudam a versão e ficam extremamente complicados com isso então assim o Putin é um mestre da desinformação o que você acha dessa questão toda aí Renato? Voltando à segunda guerra do Iraque os Estados Unidos diziam que o Iraque tinha arma de justiça de arma de justiça sim, verdade, claro existe um capítulo de um livro tem um livro eu vim aqui fazer propaganda do meu livro mas tem um outro livro que a leitura é mais fundamental que é Caminho da Servidão de um cara chamado Friedrich Hayek tem um capítulo do Friedrich Hayek que é denominado porque os piores chegam ao poder porque os piores chegam ao poder eu defendo a tese de que um travesti da cadeia é cem vezes mais homem ele tem cem vezes mais honra do que Bolsonaro do que Putin do que todos esses caras Bolsonaro disse que ia morrer e não ia se curvar ele chegou lá e beijou no rosto e foi beber de noite na casa do Toffoli e indicou todos os capachos e acólitos do Toffoli para o PSTF em todos os lugares essa semana inclusive ele liberou o negócio do vale calcinha vale absorvente hoje ele passou a lei que ele apoia de cota para mãe solteira o Biden há nove meses o Biden há menos de um ano atrás dizia que ia destruir a família ele não ia acabar ele destruir a família e botar na cadeia todos os pessoal do Maduro anteontem ele beijou no rosto de Maduro abraçou só faltou beijar na boca só faltou o cara você beija no rosto de homem você beija no rosto de homem eu beijo no rosto de meu pai de meus filhos meus sobrinhos você beija no rosto de seus brother os argentinos costumam beijar você beija no rosto de seus brother é isso ele beijou Biden inclusive uma cultura menos de contato que a nossa o americano Biden beijou o Maduro no rosto dando uma risada com o cara abraçando o cara um cara que ele dizia que ia destruir a família do cara um ano atrás para se eleger então esses caras não tem nenhuma honra um travesti na cadeia se ele fizer um acordo e não pagava vai acontecer o que com um travesti na cadeia ali tem muito mais honra a cadeia é um lugar que tem mais honra do que na política esses caras são menos honrados que um travesti na cadeia mas voltando já que a gente está falando de vagabundo aqui é isso a gente está falando de vagabundo não é de homem como é o nome o grande dizia que homem é homem menino é menino viada é viada e político é político não tinha um negócio desse é verdade é mentira a gente está falando de vagabundo a gente está falando de homem aqui hoje em dia bicho para você encontrar um cara que tem a honra hoje em dia é um em cem uma mulher é um em dez mil hoje em dia os homens são mulheres e as mulheres são crianças o grande problema da política mundial é exatamente você colocou pessoas que não tem nenhuma qualificação não contribuem nada para a sociedade são parasitas para ter a maioria a gente a democracia é um condomínio onde o porteiro vota o porteiro vai querer mais porteiro que o porteiro recebe um salário maior até o condomínio colapsar se alguém não entender isso procure o Deus democracia o Deus que falhou de roupa isso é uma certeza absoluta os pais fundadores nunca usaram essa palavra democracia nunca usaram essa palavra nem a constituição americana nem a constituição estadual dos Estados Unidos eles usavam a palavra república república é um condomínio quem contribui vota não é isso a gente vive hoje um esquema que os parasitas votam é por isso que esse tipo de escória consegue chegar ao poder mas voltando a questão vamos voltar a questão de Putin tudo bem Putin pode ser um mentiroso são todos inferiores a um travesti da cadeia mas nós não ouvimos as mentiras de Putin nós ouvimos o que o globalista diz que Putin disse você ouviu da RT você está acompanhando os Putinics ele está vedado não passa no YouTube a versão dele nós só ouvimos a versão de um dos lados mentirosos não existem eu repito o que eu falei aqui duas vezes nesse filme não tem mocinho esse é o filme de terror só tem bandido tudo vagabundo agora eu lhe pergunto se o cara do PCC lutar com o cara do terceiro comando eles se matarem é bom ou ruim pra gente quanto menos quanto mais vagabundo se matar é melhor porque não é vagabundo é isso aí tem uns caras tem um Peter Turguniev tem um advogado lá que tem um segundo mil seguidores não porque é uma agressão injusta não sei o que lá rapaz os governos são organizações criminosas os governos são organizações criminosas o tributo é uma ameaça de morte se você não pagar se você resistir não pagar você vai morrer você vai preso se um estuprador for morto por um assassino no meio de um estupro é legítima defesa ou não é você botar pessoas ele tá proibindo 27 milhões de homens de sair do país pra forçadamente ir pro exército isso é moral e pragmaticamente inferior à escravidão a escravidão é fundamentada na bíblia num contrato que você sabe que você vira escravo se você não pagar sua dívida se você roubou algo de mim e não me devolveu você se torna meu escravo no êxodo 22 deixa eu aproveitar um gancho aqui agora com você você acabou de falar aqui essa questão dos milhões de homens que foram obrigados a combater queria até falar com você Arun em relação a essa dualidade terrível que existe no discurso então de um lado você tem um estado soberano que proíbe a população ter armas pra se defender legitimamente só que na página 2 quando existe um confronto armado essa mesma população que foi desarmada anteriormente agora é obrigada a portar fuzis que não tem nenhuma intimidade não tem nenhuma técnica e são convidados a morrer e defender o país a hipocrisia do estado é essa eles tomam as armas da população para se defender da população os políticos os corruptos e tudo mais então eles tentam desarmar a população pra se defender da população mas na hora que eles estão vendo que eles estão sendo atacados eles querem forçar a população a pegar em arma quando no primeiro momento ele que tomou as armas até teve um escritor ucraniano que ele se arrepende às vezes a gente vê essa demagogia barata aqui no Brasil de tipo assim menos armas mais biblioteca mais livro mais isso mais aquilo e o escritor fala que ele se arrepende de não ter tido algum tipo de intimidade com isso de ter pregado esse tipo de coisa e agora ele foi forçado a pegar no fuzil que ele não tem nenhum tipo de intimidade nenhum tipo de treinamento e vai servir de bucha de canhão como você disse não tem a mínima chance contra um exército profissional um exército treinado com experiência com muita experiência com o exército russo lá na Síria e tudo mais então endurecido então não tem como não tem como realmente dar certo um negócio desse quem quiser lutar na Ucrânia tem um site inclusive convidando ele paga a sua passagem vote lá legião estrangeira é Ucrânia você quiser pode ir lutar só que você vai ser um partizão os acordos internacionais de guerra não cobrem você você vai se você for pego você não vai ter nem julgado mas voltando nenhum tipo de garantia exatamente pelo menos vai acabar rápido para você tem 22 mil caras hoje lutando na Ucrânia tem 22 mil inclusive tem gente de praticamente todos os países da Europa o pessoal de legião estrangeira estava recebendo oferta de 15 mil dólares por semana 15 mil dólares por semana esses caras essas pessoas elas foram forçadas a não sair porque o Zelensky que é corpos ele precisa gerar uma crise humanitária quem está derrubando o avião quem operava radar na guerra do Vietnã não era vietnamita não existia nenhum vietnamita que soubesse operar radar não existia não existia vietnamita que soubesse operar foguete antiaéreo era tudo russo hoje quem derrubou todos os aviões e helicópteros foram americanos um javelim você vai botar um javelim que é uma arma que custa 300 mil dólares um milhão de reais o disparo na mão de um cara que nunca operou uma porra dessa você vai fazer isso? não vai você tem que mandar um profissional para operar uma arma dessa hoje 90% das perdas russas estão sendo na mão de mercenários com equipamento bancado pelos Estados Unidos os Estados Unidos querem fazer na Ucrânia a mesma coisa que os Estados Unidos fez no Afeganistão assistam Rambo 3 que vocês vão ver lá o Mujahidin a União Soviética no seu ápice perdeu para Osama Bin Laden perdeu para Osama Bin Laden como recebia armas infinitas da China da União Soviética e a chamada da Guerra Santa atraia a gente infinita para lutar lá os muçulmanos do mundo inteiro é isso que eles querem fazer eles fazem contra a propaganda para dizer que os helenses que é um grande líder e tal não um globalista homossexual como é que chama? o cara começa a dizer não, ele é o mestre na verdade tudo mentira a Snake Island era mentira os vídeos a maioria das informações que chegam aqui são todas mentirosas a versão mentirosa de ambas as partes agora para que essa mentira? isso é uma arma a guerra da informação existe para atrair os 22 mil otários que estão indo lá morrer lá morrer de graça sem receber nada ou micharia que sua vida não vale 7 ou 8 mil dólares por semana e dos países receber pressão política dos seus constituintes para mandar arma agora voltando a questão eu acredito que dentro de 20 dias a Rússia vai chegar aos objetivos estratégicos dela que é pelo menos chegar até o Rio que divide o país a metade e vai ocupar a metade e simplesmente ignorar a outra metade eles vão ter que quando você se você já leu o Sun Tzu você sabe que se você encurralar o cara e não der saída ele vale por 3 eles vão dar saída tem vários países que fazem fronteira com a Ucrânia que são da União Europeia e estão recebendo essas pessoas a União Europeia está investindo muito dinheiro em campo de refugiado está tudo pronto lá tem hospital tem tudo o que eles vão fazer é decapitar o país tem acho que dentro de 20, 25 dias eles vão decapitar o país mesmo e parar de avançar porque é uma guerra de atrito a guerra que está se fazendo contra a Rússia não é uma guerra de ganhar território não é uma guerra de ganhar uma primeira guerra mundial é uma guerra de causar dor de causar morte de causar prejuízo até o cara desistir o russo é imune a isso a história da Rússia mostra isso tem menos gente hoje na Rússia do que há 100 anos e tem 7 vezes mais gente no Brasil Renato me permite aqui fazer um parênteses no que você está falando eu queria fazer uma citação também histórica não sei se a pronúncia está correta Holomodor é uma expressão foi uma campanha de extermínio inclusive tem muito russo lá e o cara que foi derrubado lá chegou a ser tinha partido russo lá recentemente porque eles fizeram limpeza étnica lá durante o Stalin só para falar um pouco mais com a nossa audiência essa palavra todo mundo pode fazer uma pesquisa rápida significa uma expressão matar pela fome ou matar pela inanição então assim no século passado 1931 1933 o Stalin então comandante da União Soviética tinha poder tinha caneta para isso ele conseguiu matar milhões de pessoas de fome na Ucrânia então assim as pessoas que estão hoje lá combatendo de forma totalmente desproporcional na questão militar os russos provavelmente são netos dos sobreviventes desse Holomodor então existe um fator recente de um atrito de uma indiferença gigantesca entre o povo ucraniano e tudo que representa a Rússia e o Vladimir Putin tenta o tempo inteiro emplacar a tese que existem russos que estão sofrendo na Ucrânia outro fator histórico também relevante para ser citado aqui a gente está em outro tema já já com você tem a ver com a questão de migração populacional então assim a União Soviética ela tinha um sistema piramidal de poder onde o Stalin como se fosse um faraó um deus na terra ele tinha poder para mudar de pessoas populações inteiras então ele podia chegar aqui e dar um comando e retirar aqui famílias uma colônia aqui de Moscou e colocar lá em Kiev por exemplo então hoje muitos dos russos que estão lá que ele inclusive alega que está defendendo essa questão toda são descendentes dessas migrações que foram feitas estrategicamente lá atrás justamente para você não só ter ali um olhar russo do Kremlin nessas áreas mais distantes de Moscou como também para futuramente acontecer o que está acontecendo você ter essa carta na manga esse argumento para dizer que são russos eu quero que o Aron fale um pouco para nós em relação a assim Aron eu vejo um grande paralelismo o Renato falou mais cedo na questão da questão libertária que rege as relações internacionais e um princípio básico das relações internacionais justamente o princípio do respeito à soberania dos Estados nacionais e eu vejo que isso tem um paralelismo direto com aquele princípio clássico dos libertários inclusive de Ayn Rand uma russa questão da não agressão você poderia falar um pouco mais o primeiro axioma libertário é o axioma que ninguém pode iniciar violência contra ninguém ninguém pode iniciar violência começar uma violência então de certa forma tudo bem pode ser que não tenha Santos nessa guerra mas a Rússia foi quem atacou a Rússia foi quem iniciou a violência então ela está errada nesse sentido ninguém pode iniciar a violência então a Ucrânia tem direito e pode usar de todos os meios possíveis para se defender é o povo ucraniano que está sofrendo com isso independentemente de ter políticos no poder que a gente sabe que podem ter lados e podem ter as mãos sujas mas o povo ucraniano é que perdeu suas casas o povo ucraniano que está passando fome que está tendo que fazer um êxodo do país então assim a Rússia iniciou violência ponto a Rússia é culpada porque ela foi quem atacou o primeiro e ela tem que ser combatida pelo povo ucraniano como meio que for e eu acho que eu acho que está certo mesmo o ocidente tomar um lado e fazer uma guerra por procuração jogando dinheiro jogando arma jogando tudo para se mandar da Ucrânia apoio humanitário treinamento explica o que é essa guerra por procuração guerra por procuração é quando duas superpotências não podem se enfrentar diretamente por causa de um risco de uma guerra nuclear já que se alguma potência superpotência for derrotada ela garante que a outra superpotência irá ser destruída também com ativação da sua da sua tríplice nuclear que seriam submarinos que podem estar em qualquer lugar da terra seus mísseis balísticos que estão em várias bases espalhadas e seus bombardeiros que estão no ar estratégico que tem bomba atômica então assim ele garante que a outra superpotência caso ela seja destruída também vai ser destruída então para evitar esse tipo de conflito direto entre duas superpotências uma superpotência banca um terceiro banca um terceiro e aí como se desse uma procuração para um terceiro e arma esse terceiro contra aquela superpotência então a gente vê esse exemplo de Vietnã contra Estados Unidos a União Soviética bancando o Vietnã contra os Estados Unidos Afeganistão contra a União Soviética então a mesma coisa Estados Unidos e China bancando contra a União Soviética e etc vários exemplos outros na história então a Ucrânia tem que ser realmente apoiada defendida obviamente que também é voluntário de quem quiser ir lá defender a Ucrânia ou não eu tenho meus próprios interesses eu não iria para uma empreitada dessa mas quem quiser ir também é legítimo que vá não foi coagido a força o errado é coagir a força a pessoa a isso isso também é errado porque isso também é iniciação de violência contra pessoas pacíficas então que fique bem claro isso e como o Mateus disse por todos esses motivos que aconteceram o ucraniano realmente tem medo da Rússia e a Rússia se pronunciou sim como o Putin disse ele vem o Putin ele é um mestre da desinformação ele é um espião ele é formado na KGB então beleza os Estados Unidos fala muita coisa errada faz muita coisa errada tem muita mentira mas as mentiras russas elas vêm se acumulando há mais de 4 anos então se você chega e pega um canal como hoje no mundo militar e vê os vidas de 4 anos atrás você já vê essa conversa de invasão da Ucrânia é muito velha e tipo assim tem outro professor o comandante Robson Farinazo também que há muito tempo ele vem falando dessa tensão de Rússia e de Ucrânia e trazendo aqui para a questão do Brasil uma coisa importante que aconteceu é o seguinte quando o mundo estava nessa calmaria toda todo mundo começou a olhar para o Brasil e para a floresta amazônica e essa questão dessa tensão na Ucrânia tirou esse foco do Brasil e o mundo voltou a olhar para a Europa e dizer assim deixa o Brasil quieto e a gente vê isso depois porque a gente precisa dele para uma força de guerra contra a Rússia e contra a China a gente ganhou um fôlego de 10 anos mas tudo isso que está acontecendo aí e esse novo tipo de guerra de cancelamento guerra financeira eu acho que a gente tem que estar preparado para isso porque isso um dia pode vir para cima do Brasil porque como você mesmo disse né Renato quantas bombas atômicas a gente tem nada e tomaram o dinheiro todo de uma superpotência fizeram o que fizeram uma guerra econômica sem escala e o que pode ser do Brasil o que você acha disso Renato antes de Renato responder aqui deixa eu só botar uma mensagem aqui da Luísa Carolina Barbosa que ela fala aqui que Stalin dizia que o caminho mais fácil para o comunismo é a democracia e aproveitando aqui o pessoal que está nos assistindo agora se você não está inscrito no canal se inscreva no canal o papo está legal então curte aí e compartilha com os amigos vamos fazer a gente chegar logo a esses mil inscritos que falta pouquinho né a produção está me cobrando aqui eu tenho que falar então eu passo para Renato e Matheus está querendo falar alguma coisa aí também a crise dos mísseis de Cuba é a coisa mais próxima que a gente já viveu do que eles estão vivendo agora a fronteira da Ucrânia em relação ao Moscou é três vezes e meia mais perto do que a distância da fronteira de Cuba para Washington a ocupação da Ucrânia pela OTAN e por forças da União Europeia é uma ameaça três vezes e meia maior ou até mais porque não tem água entre eles a Rússia do que a ocupação soviética e bases soviéticas em Cuba e os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que isso não acontecesse vocês conseguem imaginar os Estados Unidos permitindo uma base de mísseis atômicos chineses em Cuba na Nicarágua no México eles não iam até o fim para evitar isso é exatamente isso que o russo está fazendo eu repito o que eu falei aqui em relação ao recrutamento militar obrigatório eu não botaria um centavo para a Ucrânia continuar existindo são gangues criminosas se tem um país ou uma causa qualquer que ninguém botaria dinheiro e nem morreria por isso essa causa não vale nada essa causa não vale nada é um país corrupto é um país miserável é um país que tem metade do PIB per capita do Brasil Renato é um governo Renato mas tem as casas das pessoas isso as casas das pessoas que estão sendo impedidas de sair da guerra pelo vagabundo do Zelensky a maioria das pessoas queriam ter saído de lá não queriam participar disso ele está forçando as pessoas a ficarem lá e morrer cada morte que acontecer lá de pessoa que queria sair e não saiu está nas mãos do governo criminoso da Ucrânia o que a Rússia está fazendo é simplesmente o que os Estados Unidos fez com Cuba se a China fechasse com Cuba hoje de botar uma base atômica lá de botar míssel os Estados Unidos iam aceitar isso sim ou não já tem míssel na Turquia já botaram míssel na Turquia que é perto também qual é a distância a Ucrânia é 5 vezes mais perto que a Turquia a Ucrânia fica a 300km de Moscou mas não tem como defender um míssel balístico não tem como defender de qualquer jeito a Turquia da Polônia mas na Turquia você não consegue entrar com tropas a Turquia tem um mar de distância é um mar você não consegue entrar na Turquia você vai ter que atravessar os Urais o outro é uma planície você em 300km está dentro da Rússia está na capital dos caras eles vão deixar de existir se os Estados Unidos permitirem bases chinesas em Cuba ele vai continuar existindo vai deixar de existir mas Renato assim são os países da OTAN são os países ex-Pacto de Vassóvia ex-Pacto de Vassóvia era a antiga aliança que tinha na União Soviética que fogem para a OTAN com medo da Rússia fogem para a OTAN com medo da Rússia não é que que querem que eles entrem ao contrário dificultaram de todo jeito para a Ucrânia entrar obviamente que podem ter dificultado para justamente jogar a Rússia nessa situação de guerra de procuração isso eu não vou entrar no mérito se foi essa a motivação deles ou não mas a Ucrânia queria entrar há muito tempo e foi negado foi negado várias vezes ela entrar obviamente que poderia ter esse interesse pode ser que tenha um interesse obscuro nisso eu mantenho que todas as guerras entre governos são ilegítimas as pessoas podem participar se elas quiserem mas a maioria das pessoas estão sendo usadas esses políticos dizem como o Biden disse que ia destruir prender fazer acontecer com o Maduro depois ficou beijando ele Jair Bolsonaro disse que ia prender mandar um cabo em um soldado depois ficou beijando e tomando vinho de noite e fazendo sei lá mais o que na cama lá de Toffoli essas pessoas eles tem uma honra menor do que um travesti de cadeia político como é homem é homem menino é menino macaco é macaco e político é político não é isso? isso aí são vagabundos os caras fazem qualquer coisa são pessoas leia Hayek Hayek é o caminho da servidão qualquer coisa que sai da boca desse cara vale menos do que nada então tipo assim eu não acredito que a vida de ninguém vale uma guerra Zelensky é um assassino qualquer um que impeça pessoas a sair do país é um assassino um país em guerra pessoas vão morrer por causa desse governo a Rússia tem mentiras eles estão fazendo também existe uma guerra uma das camadas da guerra é inteligência contra inteligência você vender a sua versão e você desmoralizar o adversário quem está ganhando aqui essa guerra é exatamente os Estados Unidos os globalistas mas quem está na China quem está na Índia não está comendo essa pilha não o cara na Índia os governantes disseram não temos nada a ver com isso a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém o indiano não vai pagar um por cento mais na comida dele por causa dessa guerra não temos nada a ver com isso isso não é problema nosso e é exatamente isso que os países independentes que não tem nada a ver com isso a gente vai dizer olha meu irmão não é problema meu não é problema meu deixa eu fazer um link Renato que você está falando vou jogar uma pergunta aqui pinga fogo para vocês e a diplomacia brasileira como deve agir nesse caso? a diplomacia brasileira na minha opinião ela tem que condenar o ataque à Ucrânia porém manter uma neutralidade no conflito já que está longe da gente então manter uma neutralidade e condenar o ataque apenas condenar fazer uma nota de repúdio mas se manter neutro no conflito porque como o Renato diz não tem mocinho nem bandido nessa história toda desses grandes grupos e o Brasil precisa aproveitar a melhor forma de melhor forma possível esse mundo multipolar como a Índia está aproveitando como a China está aproveitando da gente poder fazer negócios com quem compre em condições melhores da gente e que venda também em melhores condições para a gente então o Brasil precisa negociar com todos os países do mundo e não tomar lados automaticamente nem se engajar automaticamente porque infelizmente nosso governo ele tomou um lado muito automaticamente de Estados Unidos e quando mudou o presidente se sentiu ameaçado e se viu coagido até que rapidamente ter outros aliados então assim na questão da ameaça da Amazônia foi a Rússia que meio que intercedeu pelo Brasil ali falou alguma coisa a China também então é muito perigoso a gente está alinhado automaticamente com um lado que num momento de calmaria como foi esse momento que teve aí há um ano e meio atrás dois anos atrás pré-pandemia a gente começou a se ver ameaçado Amazônia e tudo mais por potências como França e Estados Unidos a gente tem que ter uma noção de proporção o maior parceiro comercial do Brasil é a ditadura mais assassina da história eles mataram cinco vezes mais do que Stalin a China fez limpeza étnica na Mongólia interior a China fez limpeza étnica no Tibete e agora a China está fazendo limpeza étnica num lugar chamado Xinjiang a maioria dos 90% dos transplantes de órgãos no mundo são feitos nesse lugar com escravos com doadores involuntários de órgãos uma das evidências disso é o preço do cabelo há 10 anos atrás cabelo valia dinheiro você vendia cabelo vocês já viram recentemente alguém pagando por cabelo o cabelo caiu 20 vezes de valor por causa dos 5 milhões de escravos em Xinjiang quem financia esse tipo de ditadura quem reconhece esse tipo de organismo criminoso vagabundo e não apenas faz comércio só que é o principal parceiro comercial do Brasil o governador da Bahia tem contato direto os governadores aí ligam muito mais tem muito mais contato com o embaixador chinês manda muito mais no Brasil do que o como é o Bonobo lá o Brocha como é que eles chamam lá o vice como é vice como é que eles chamam como é que eles denominam o cara lá quando quer desmoralizar diz que ele não manda nada pra rainha da Inglaterra é isso é complicado o Brasil o Brasil não tem condição moral de querer fazer embargo apoiar mandar nada na Rússia enquanto tem como maior parceiro comercial a ditadura mais assassina da história da humanidade nenhuma ditadura na história da humanidade matou mais do que Pequim não tem hoje não tem nenhum governo ocupando mais terras ilegalmente matando mais gente o que os caras fizeram na Alemanha tipo assim em números em termos numéricos é uma piada em relação ao que está sendo feito na China hoje de escravo de retirada de órgão o Brasil tem como principal parceiro comercial a ditadura mais assassina mais criminosa da história da humanidade como é que autoridade moral tem esse governo de dizer ah você invadiu a Ucrânia que está a 300 quilômetros que é um negócio que tipo se ele não atacar o inimigo dele vai ter tropas ali daqui a dois ou três anos tipo assim complicado eu acho que o Brasil não tem autoridade moral de condenar ninguém enquanto financiar a ditadura assassina e comunista da China mas Renato vem cá essa questão esses acordos deixa ele falar diga quer falar alguma coisa não pode falar então tira uma dúvida assim esses acordos porque existe o comércio entre Brasil e China e isso é bem favorável na nossa balança gera muito emprego por conta disso favorável todas as empresas brasileiras que colocaram eles fabricam um avião igual da Embraer a Embraer resolveu montar o avião lá hoje eles faziam igual e não pagam nada todas as empresas que foram a fazer qualquer atividade lá foram totalmente copiadas e roubadas o chinês o comunista nunca cumpriu nenhum acordo o comunista é um mentiroso pela sua própria natureza o diabo é o pai da mentira o diabo é o pai da mentira quando perguntaram a Jesus quem é você o que ele falou eu sou o caminho a verdade e a vida você só vai ao pai através de mim e quando você tenta explicar algo a alguém e ele não quer aceitar é porque porque ele está cheio de mentira dentro dele ele falou você pertence a seu pai o diabo e é por isso que você não entende o que eu estou dizendo certo nenhum país nunca teve uma vantagem real em negociar com a China qual a vantagem real dos Estados Unidos em negociar com a China ele conseguiu se desindustrializar encher o país dele de fentanil os Estados Unidos a China produz hoje em dia a maior parte da droga a primeira vez na história dos Estados Unidos em 300 anos a população está vivendo quem nasce hoje vai viver menos do que seu pai por causa da quantidade de droga os homens na nossa idade a maioria viciado dependente de remédio que inclusive são colocados lá por chineses você não tem nenhuma vantagem em fazer negócio com vagabundo você é uma média de quem você anda se você andar com puta você vai achar ser puta normal se você andar com vagabundo drogado você vai achar ser vagabundo normal um país decente não reconhece organizações criminosas como o país nisso o Paraguai é infinitamente superior moralmente ao Brasil inclusive Bolsonaro na primeira vez que ele chegou na ONU lá na primeira vez no menos de 60 dias de posse ele em vez de chegar lá e condenar os crimes de Xinjiang e condenar os campos de concentração maiores em proporção do que qualquer coisa que tinha sido feita em Auschwitz ou em qualquer outra época ele prometeu abrir as pernas para que a gente chineses entrasse no Brasil sem visto porreta essa ninguém nunca teve vantagem em fazer negócio com bandido todas as empresas brasileiras de qualquer outro país que foram para a China foram roubadas sua propriedade tudo eles não honram contratos por exemplo a gente mencionou aqui diversas vezes a guerra do Vietnã em 69 os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã houve um acordo em Paris que o Vietnã do Norte reconhecia que não ia atacar o Sul quem quisesse viver no capitalismo iria para o Sul quem quisesse viver no inferno o comunista iria para o Norte aí um comunista vagabundo ganhou a eleição nos Estados Unidos ganhou a maioria parlamentar e aí o Vietnã percebeu que os Estados Unidos ia trair o acordo ia deixar de ficar financiando o Sul e violou o acordo e invadiu a mesma coisa aconteceu na Coreia houve um acordo da divisão das Coreias o primeiro vagabundo comunista ganhou a eleição nos Estados Unidos a Coreia do Norte invadiu o Sul e aí teve a guerra da Coreia todas as vezes que um vagabundo comunista ganha a eleição nos Estados Unidos o dólar se desvaloriza e o mundo fica um lugar menos seguro agora esse ano nós vamos ter a midterm election é difícil você separar economia e política mas essas duas eleições que são separadas por menos de 45 dias a eleição daqui é a eleição de lá vamos dizer muito em relação ao futuro dessa guerra e da história da humanidade em geral porque mesmo o Biden hoje ele faz o que quiser porque ele tem a maioria plena na Câmara no Senado ele faz o que quiser ele faz o que quiser e Bolsonaro não faz nada não é isso o que ele faz é o que o Toffoli mandar o cara escreveu um livro dizendo que o Toffoli era o maior brasileiro vivo e agora está no STF nessa proporção é isso que o governo Bolsonaro está fazendo então a questão é essa a política vai definir o futuro dessa guerra eu acredito que militarmente a Rússia vai ocupar o seu utilizando uma expressão já que a gente fez tantas referências segundo a guerra o seu espaço vital o seu espaço vital ela vai ocupar isso e cada centímetro ocupado pela Rússia nunca mais vai deixar de ser russa nunca mais vai deixar de ser russa isso que você está trazendo é muito legal toda essa sua observação e o que você acha assim você acha que é meio hipócrita essa questão desse cancelamento todo que a Rússia está sofrendo já que essa culturinha do cancelamento não cancelou a China pelo que fez com o Tibete pelo que fez lá naquelas ilhas do mar do sul da China o Greenpeace não fez nada para ele matar aqueles corais todos e criar aquelas ilhas artificiais no mar do sul da China ninguém realmente fez nada para esse tipo de limpeza étnica que você está se referindo lá o que você está achando disso está tendo tantas sanções pesadas contra a Rússia nessa cultura do cancelamento porém com a China não está acontecendo nada o que você acha disso tudo foi o que eu falei completa demagogia o Brasil não tem autoridade moral de condenar ninguém enquanto seu maior parceiro comercial foi a ditadura mais assassina e mais criminosa da história da humanidade eu falo das big techs que produzem lá na China não eu falo do embaixador chinês que tem que tem o telefone e tem mais contato com os governadores que o presidente da república mas a Charon está fazendo um recorte internacional internacional recorte internacional as big techs estão cancelando a Rússia do jeito que estão por esse ato de guerra mas elas produzem na China elas estão altamente ligadas com a China e não fazem nenhum tipo de cancelamento nada vai chegar a hora vai chegar a hora está havendo uma migração gigantesca de indústria nos últimos dois anos é porque a gente passou um período de dez anos que metade do crescimento mundial foi na ditadura a maior parte do crescimento mundial foi na China inclusive eles vão ter um renascimento agora se essa guerra se prolongar e a gente pagar o dobro da gasolina para eles pagarem a metade eles com certeza vão crescer muito mais do que a gente em que os países que condenarem a Rússia que fizerem qualquer tipo de embargo vão ser aqueles que vão se estagnar e aqueles que continuarem comprando a qualquer preço vão ser aqueles que vão continuar crescendo isso que você está falando é bem legal Renato porque assim eu acho que isso já acontece acho que a China já compra já petróleo pela metade do preço porque quando os Estados Unidos fizeram o embargo todo com a Venezuela ela só pode vender para a China e obviamente ela vende com desconto então os Estados Unidos acabam financiando o crescimento chinês dando grandes descontos no barril de petróleo que a Venezuela tem que vender para a China você não acha não que isso é pertinente? Com certeza inclusive o Biden deu de presente a China o Afeganistão para ele poder inclusive fazer receber diretamente o petróleo do Irã a maior base militar americana no exterior era a Bagram Bagram custou bilhões de dólares para ser feita a desativação de Bagram custou 300 milhões de dólares e está na mão do chinês pessoal já que está falando disso aqui tem uma mensagem aqui do Juvenal e da Luisa Carolina eles estão falando de Taiwan você acha que Taiwan é a próxima a sofrer algum tipo assim de intervenção militar e aí eu já vou também fazer um botar meu pitaco aqui também vi alguns especialistas ou estudiosos sei lá o que ou as duas coisas ou nada que as vezes o povo diz que é tudo e no fundo é só dando pitaco como eu mas falando da questão que para a China falando porque a China não entraria nessa dividida numa briga dessa porque para ela o mercado o mercado está sendo tão mais interessante que em momento de briga guerra é muito pior para ela se envolver porque ela vai perder mais dinheiro do que o que ela já ganha mesmo afinal de contas para a Europa a China já é o maior mercado a China vende mais para a Europa do que o próprio Estados Unidos então ela superou os Estados Unidos disso para ela então para ela uma guerra entrar num conflito assim não é interessante mas aí vem a pergunta aqui do Juvenal e da Luísa sobre Taiguan você acha que Taiguan é a próxima? Olha eu acho que eu acho o Juvenal que o estilo chinês não é isso eles são muito focados naquela doutrina deles ali arte da guerra vencer sem lutar a maior vitória quando você vence sem lutar então eu acho que os chinês ele tem uma cultura mais de comércio não tem uma cultura bélica como o europeu o russo o americano é uma cultura mais de comerciante então eu acho que o que eles vão tentar fazer eles estão sendo muito espertos estão vendo qual é a relação do mundo nessa questão da Rússia estão vendo o custo que a Rússia está tendo com essa guerra essa guerra de desgaste que o ocidente vai bancar Taiwan é mais estratégica para o mundo pela questão dos semicondutores da indústria de semicondutores inventaram uma conversa besta de escudo de silício isso não existe escudo de silício não existe escudo de silício nenhum mas de fato é uma indústria importante para o mundo essa indústria de semicondutores de Taiwan porém como eu lhe disse a doutrina chinesa é a questão de vencer sem lutar então eu acho que eles vão pressionar tanto Taiwan tanto, tanto, tanto que Taiwan vai acabar se entregando e se rendendo para eles eu acho que a China ela prefere que tenha democracias no mundo porque é barato comprar uma democracia é barato você corromper então lá em Taiwan vai ser barato eles corromperem trazer Taiwan para a China vai ser barato eles mudarem a opinião pública vai ser vai ser eles vão pressionar de toda forma dizendo coisas do tipo assim e com razão tipo assim olha só os Estados Unidos não é um aliado importante olha só o que eles fizeram com os curdos no norte da Síria deixaram para os turcos matarem olha só o que eles fizeram com os seus aliados do Afeganistão abandonaram a própria sorte então eles vão começar a usar desse tipo de retórica desse tipo de propaganda e eu acho que aí do jeito que a coisa vai eles vão pressionar tanto, tanto, tanto que Taiwan vai se render eles não vão precisar lutar é bem o estilo chinês não precisar lutar fazer pressão até Taiwan ceder e pelo menos é isso que eu acredito no último podcast que eu assisti eu vi a opinião sua inclusive muito pertinente em relação a posição que a China pode vir a ocupar diplomaticamente nesse momento então assim digamos que a China não toque o dedo em Taiwan por agora não avance militarmente mas interceda em nome da Rússia com o Ocidente aquela coisa de botar pano quente ir na ONU fazer reuniões diplomáticas esse tipo de coisa além dela ganhar financeiramente com essa parceria lembrando que nós já falamos aqui no início do podcast que existe uma aproximação ideológica muito, muito forte entre Rússia e China na tese do professor Olavo eles são um dos três blocos de poder globalistas no mundo não só pela origem pela história recente de totalitarismo forma de governo posição geográfica eles fazem fronteira um com o outro né isso é outra coisa então assim quando você disse no podcast anterior que na sua opinião a China poderia vir ocupar essa posição de destaque em nome da Rússia eu concordo acho muito boa essa opinião inclusive eu discordo de alguns analistas políticos que recentemente Renato falaram que meio que com um certo fatalismo para o Putin tipo ou o Putin vai ser assassinado ou ele vai ser deposto e vai ser exilado ou ele pede para sair voluntariamente então assim como se um dos maiores gênios políticos da atualidade fosse cair de forma tão fácil porque veja ele não está tendo resistência militar direta isso é importante ser dito inclusive lá no escritório a gente conversa até coloquei isso eu ouço a palavra guerra mas não bate bem no meu ouvido será que não é uma mera invasão é a mesma coisa a gente fala trazendo questão de combate luta arte marcial uma coisa é você ter um combate dois lutadores na mesma faixa de peso se enfrentando com regras iguais outra coisa é você ter um espancamento um linchamento nós usamos palavras diferentes para distinguir essas duas realidades da mesma forma quando você pega provavelmente a segunda maior potência militar e atômica do planeta invadindo um território como o Renato colocou aqui conquistando espaço aéreo em questão de minutos existe de fato uma guerra os outros países ajudando por debaixo dos panos sem poder oferecer muita coisa oferecendo mais ajuda humanitária essa espécie de cancelamento oferecendo equipamentos caríssimos mandaram milhares de javelins os caras já mandaram mais de um milhão de dólares de míssel de tudo quanto é equipamento caro mas isso tem sido relevante mas equipamento de infantaria não é isso que começou no sábado eles perderam 10 aviões com isso e 3 helicópteros sim mas entendam é equipamento de infantaria não é navio não é aviões não é míssel bateria de antiaérea bateria de antiaérea radar mas é portátil não é portátil é pequena você carrega num caminhãozinho não é caro um disparo de um javelin é 300 mil dólares é um milhão de reais o disparo eles mandaram tipo 5 mil disso mas isso é pouco dinheiro o que eu estou querendo destacar aqui é justamente a realidade por mais que tenha essa ajuda humanitária e certa questão armamentista acordamos aqui que o povo ucraniano não tem condições de resistir igualdade de condições com a Rússia não é uma guerra de guerrilha como o afegão também nunca fez guerra regular e ganhou a guerra o afegão não ganhou a guerra o afegão não tinha tanque não tinha avião não tinha helicóptero ele ganhou a guerra na Afeganistão da União Soviética é isso que eles querem é uma guerra de guerrilha mas o país foi destruído mas a Ucrânia já foi destruída 80% da infraestrutura do país já foi pro pau não tem mais telefone não tem mais aí você diz é uma guerra que tipo de guerra que o cara toma conta de 70% da infraestrutura de eletricidade e continua transmitindo a eletricidade tá tendo energia a Saporiz que é a maior desina nuclear da Europa tá continuando transmitindo energia inclusive pro território controlado pelo ucraniano eles não desligaram a energia não o russo não desligou a energia do ucraniano ele podia fazer isso porque ele não fez ele podia ter derrubado o grid as torres de transmissão de energia continua tendo energia nas cidades é isso é uma operação a Rússia tem uma doutrina militar de destruição toda vez que ele chega lá é descer o cacete o sarrafo não é uma guerra humanitária né eles tão tentando fazer um tipo de guerra que eles nunca fizeram antes não tá tem cenas aí de um bêbado fazendo uma coluna de tanque parar meia hora os caras se fosse um chinês ia atropelar o cara se fosse um chinês na frente de um chinês o cara ia esmagar o cara é isso o russo não tá com sangue no olho de chegar lá e fazer acontecer isso reforçaria essa minha visão de que não enfataria mais uma invasão na cabeça dos oficiais dos soldados da galera lá eu acredito que eles não tão em guerra é uma operação de nazificação eu acho que a maioria dos soldados que tão servindo lá eles acham que tão em território amigo como se a gente fosse ocupar o Paraguai porque o governo Paraguai fosse derrubado e os brasileiros lá do Paraguai é isso expressões dessa natureza como se a Ucrânia fosse meio que uma extensão ainda da Rússia ele trata dessa forma inclusive esses países eles são tão íntimos que Stalin não era russo Stalin não era russo vários líderes soviéticos eram ucranianos teve líder soviético-ucraniano inclusive o que deu de presente pra Ucrânia a região lá da da península inclusive a primeira guerra da Crimea que o Churchill foi veterano destruiu financeiramente a Rússia e forçou a Rússia vender a balasca tipo assim já teve uma guerra nesse lugar que já destruiu eles financeiramente e forçaram eles a perder um ativo desse tipo assim como a história não se repete mas rima é exatamente o Rússia ele tem esse medo porque ele já foi invadido várias vezes pelos turcos pelos europeus mongol eles foram eles foram os caras que apanharam mais do mongol a maior cidade do mundo a maior cidade do mundo na época na época do século XII era Bagdá Bagdá tinha 3 milhões de habitantes era a cidade do tamanho de Salvador 2 milhões e pouco o mongol matou 2.5 milhões de pessoas lá em 15 dias eles exterminaram a população deixaram 3 pessoas vivas eles zeraram a maior cidade do mundo ficou 100 anos sem ninguém morar lá ninguém sofreu mais na mão do mongol do que o russo então o russo sempre achou que tinha que ocupar toda a steppe ou isso ia voltar a acontecer sim o Giscan o Giscan o Clube Lá até a sequência dos 5 até o Eggson o Matheus estava falando aqui sobre o episódio anterior ao nosso o Aaron falou no episódio anterior da semana passada que nós também comentamos aqui sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia com o professor Ricardo Ricardo Carvalho e é interessante teve um comentário aqui do Juvenal exatamente falando sobre isso que interessante isso trazer duas linhas ideológicas diferentes na semana passada o professor Ricardo é uma pessoa da linha ideológica para a esquerda e o Renato hoje aqui também com a linha ideológica para a direita e o interessante que e aí eu pego uma coisa interessante que é um passo de sensatez que eu enxergo dos dois que tem coisas iguais que vocês dois comentaram você comentando o lado da Rússia como a Rússia está se defendendo nesse momento ela está pegando aquele território para ela como mostrando a importância para eles daquele território um local de alimentação e o professor Ricardo também fez comentários bem similares a isso mostrando a OTAN se aproximando mais a OTAN podendo se aproximar colocar os mísseis tão mais próximos de Moscou ali e que você coloca também essa mesma situação não só mísseis base militar para ele ser invadido fisicamente tem um negócio do relógio do apocalipse que tem uma série de cientistas que avaliam a chance do mundo acabar o relógio do fim do mundo e o relógio do fim do mundo a probabilidade maior de destruição do mundo foi na crise de mísseis de Cuba os Estados Unidos estavam dispostos a destruir o mundo para que não tivesse uma base soviética em Cuba uma base da OTAN na Ucrânia é 10 vezes mais perigoso para a Rússia do que uma base em Cuba Cuba ainda tem uma sequência de mar é muito mais longe da capital ali não o cara está na boca do gol eu imagino então assim gente quem ficou curioso para querer ver o episódio quando acaba isso agora não vai lá entra na nossa página entra na nossa página procura o vídeo e se não é inscrito no canal se inscreva porque toda semana tem coisa boa vindo aqui pelo menos dois episódios por semana rolando aqui coisa bacana Matheus quero fazer um gancho aqui Renato falou do Apocalipse a palavra que você usou é Doomsday Clock eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar um pouco sobre a questão do sim existe um risco de confronto nuclear isso é um fato não temos como fugir disso é uma coisa que era muito mais real na época século passado com a crise dos mísseis tudo isso tem aquela frase muito famosa que eu não lembro qual autor eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial mas sei que a quarta será com paus de pedras tem essa frase e dentro desse assunto tem um tópico que eu acho bem legal porque essa é uma coisa mais pessoal quando eu conheci o Aron o Aron tinha alguns temas algumas áreas de interesse que eu como muita gente também não conhece não liga acha que é besteira que tem a ver com sobrevivencialismo sei que você também gosta desse assunto e esse tipo de tema que por muitas vezes é totalmente esquecido é deixado assim gente maluca entre aspas de repente você tem uma pandemia de repente você tem novamente um risco de um confronto militar confronto nuclear e aí fica a questão como o afegão médio como nós aqui no mundo real a gente pode se defender minimamente se preparar se é que isso é possível por uma catástrofe larga escala então assim quero passar a palavra para vocês dois levantarem um pouco isso Renato é o maior especialista disso aqui na mesa Renato posso fazer uma posso fazer um adendo nessa sua seu pedido de fala do pessoal se expressar sobre isso o lado financeiro numa situação como essa importaria alguma coisa se você tem dinheiro se você tem bitcoin se você tem ouro importaria alguma coisa no momento também como esse só para acrescentar é ir além em todos os locais de colapso o ouro manteve valor só que as armas e munição valeram mais do que o ouro e antibiótico e corticoide valeu mais do que armas é isso numa situação de colapso você vai por grama lógico que armas vai ser a coisa mais importante que tem mas por grama você ter antibiótico e corticoide vai ser mais valioso do que ter arma senão você morre você não precisa matar ninguém você vai morrer se você não tiver aquilo até para não ter dor existe uma escala na verdade existe uma escala entre os tipos de dinheiro numa situação dessa que a gente está trazendo a situação extrema situação apocalíptica então existe certos níveis do dinheiro então o primeiro dinheiro que deixaria de ter valor é aquele dinheiro aquele numeral eletrônico que está ali na conta tipo o bitcoin seria um dos primeiros que seria ali destruído nessa questão segundo lugar o cartão de crédito terceiro lugar você desce para a moeda em espécie o dinheiro físico em papel em quarto lugar você já vai descendo para a questão dos metais preciosos de troca em quinto lugar você vai descendo entenda que essa questão do quinto quanto mais baixo mais importante fica nessa escala de perigo em quinto lugar você já começa a descer para as commodities que seria ali um quilo de arroz um quilo de sal um quilo de feijão um litro de água esse tipo de commodity como o Renato citou aí ferramentas armas munições remédios então à medida que essa situação vai se intensificando esses tipos de moedas eles vão migrando dentro desse espectro desse espectro então por exemplo assim a gente já teve como moeda sal já tivemos como moeda sementes então isso volta a ser moeda transacionável volta a ser o dinheiro corrente então nesse dessa forma que vai se comportar numa situação de cenário apocalíptico e a melhor coisa que a pessoa tem que fazer nesse tipo de cenário é estar diversificado em todos seus ativos não só localmente como globalmente está diversificado globalmente está com posições em ouro a gente graças a Deus tem boas posições lá no escritório dos clientes e tem dado uma boa valorização a gente sempre manteve inclusive nosso nome leva isso padrão ouro gold standard que é ter essa solidez e estar diversificado porque você nunca sabe que tipo de classe de ativo é que vai sofrer mais em cada situação então por isso que você tem que ter a questão da diversificação onde você não vai ganhar mais do que aquele ativo que se valorizou mais mas você também não vai perder mais e sua carteira ao longo do tempo ela vai andar maior do que a média de tudo então é importante ter essa diversificação bem dinâmica não só por classe de ativo mas como por países também nessa situação aí é permite que Renato só um comentário rapidamente uma coisa que eu percebo principalmente nas redes sociais é que quando acontece algum fato desse um risco realmente um guerra algo do tipo eu vejo geralmente dois tipos de coisa acontecendo muita gente fazendo um meme tipo brincadeira o fim do mundo isso aqui bota uma foto dá uma risada e do outro lado pessoas fazendo postagens com a palminha pray for aí o local da tragédia do dia mas na prática a gente percebe o que avaliando esse comportamento assim que é genérico é muito ele é visto em larga escala no Brasil é como se às vezes a realidade não fosse aceita pelas pessoas sabe e por as pessoas não aceitarem os riscos que existem de fato na realidade elas também não se preparam então eu confesso eu Mateus Alvarato quando eu cheguei no escritório eu conheci Aron e Aron comentava o próprio Renato nas conversas pessoais como falava em certos temas de subvencialismo como você se preparar para um problema de falta de água falta de comida algo biológico eu dava risada eu dava risada porque era uma coisa muito teórica muito distante muito abstrata só que depois da pandemia e agora com uma invasão dessa natureza essas coisas voltam à mesa e como eu trabalho também com o público com clientes trabalho com investimentos eu vejo justamente que quando essas pessoas que tem um patrimônio alocado investido seja no Brasil parte lá fora também recebem essas notícias geralmente eles recebem da pior forma possível aquela história acho que o mundo vai acabar ali naquele dia e também tem que ter muita frieza muita solidez muita maturidade estar do lado de cá para ser um assessor um advisor justamente para não falar aquela frase senta que o leão é manso finge que a realidade não existe não, longe disso mas espera aí vamos sentar vamos trabalhar vamos se preparar com o que a gente pode ninguém pode controlar a realidade aqui mas a gente pode fazer o que for possível da melhor forma e aí que entra justamente a importância de um assessor financeiro de um advogado de um contador esses profissionais um médico esses profissionais que tem um conhecimento muito especializado que são capazes de dar aquele caminho então por exemplo a gente estava falando ali sobre a questão de um eventual inverno nuclear que é outro tópico relevante acho que tem que tratar aqui hoje inverno nuclear vocês vão falar melhor do que eu tem muito a ver com as consequências de uma explosão de uma arma nuclear em larga escala seria isso as consequências radioativas e biológicas para os seres humanos então assim o que eu aqui posso fazer em Salvador caso uma bomba nuclear estore lá na Ucrânia o que vai acontecer então assim eu quero levantar esse tópico e pedir conversão quem está ouvindo aqui agora já compreende que a informação é o bem mais importante que existe hoje nesse mundo a informação é o bem mais importante que existe a Ucrânia tem 50 vezes menos recursos militares e a maioria das pessoas acha que a Rússia está perdendo a guerra não é isso porque guerra de contra informação é informação as pessoas estão torcendo indo morrer pela Ucrânia por causa da informação e contra informação os caras estão recebendo informações de que é uma invasão de que é violento que é uma democracia as pessoas que estão dedicando duas três horas a nos ouvir agora compreendem que hoje mais do que ouro mais do que bitcoin a coisa mais importante que existe hoje é a informação médico consultor de investimento advogado se você gastar antes bicho você gasta dezenas de vezes mais se você for contratar depois você vai contratar bombeiro preventivo qualquer lugar civilizado o preventivo suplanta o litigante mas voltando a questão é a seguinte se você fizer inclusive no livro tem gráfico disso inclusive fundamentos históricos a prata perdeu do ouro sistematicamente nos últimos 50 séculos já aconteceu da prata triplicar em ouro dá um pump mas no longo prazo o ouro sempre bate da prata e a prata sempre bate do cobre e o cobre sempre bate do ouro nos últimos 5 mil anos por quê? por que isso? porque existe uma relação de estoque e fluxo o preço das coisas é determinado por oferta e demanda não é isso? por oferta e demanda só que a oferta e demanda as duas elasticidades a elasticidade da oferta e da demanda ela pode ser concentrada no indicador que é o quanto se produz daquilo em relação ao quanto daquilo que existe em estoque essas duas informações elas concentram a oferta e a demanda do negócio certo? por exemplo um bem como um tomate se tiver uma quebra de safra o estoque é zero se não tiver nenhum tomate o tomate vai valer preços altíssimos não é isso? tem estoque de tomate fresco de dois não tem não é isso? esse é um exemplo se produz mais prata ou ouro se produz mais ouro do que prata tem muito mais ouro em estoque do que prata por que o ouro vale mais? porque o ouro estocado é muito maior em relação ao ouro que é produzido é a relação não é a quantidade que é produzida de ouro por exemplo ah porque o ouro é mais raro a quantidade de paládio de platina de ródio que existe no mundo o ródio é milhares de vezes menor do que o ouro como é que o market cap do ródio é irrelevante em relação ao do ouro é a relação de estoque e fluxo porque se produz muito ródio por ano em relação ao ródio que tem estocado todo ouro que já foi minerado praticamente se achou no chão ainda pode estar em sua corrente e tal é por isso que o ouro vale sistematicamente uma reserva de valor superior a prata e a prata do cobre e o cobre do ferro é por isso que ele é dentre as coisas naturais só que o ouro também vem sofrendo uma demonetização enorme você não vai dizer que hoje a importância do ouro no mercado internacional é a mesma da época do gold standard que todas as moedas eram lastreadas em ouro hoje a moeda fiduciária é a moeda do demônio é a moeda da mentira é a moeda que financia o crime que dá poder infinito aos políticos de gerarem dinheiro inclusive no caso do Japão estatizando a maior parte dos ativos privados hoje em dia inclusive o livro explica como o bitcoin é um imperativo moral por isso você investir em FI investir em ações investir em coisas que enriqueçam políticos que você considere ladrões faz você ser comparsa do ladrão que você está dando poder e dinheiro a ele no livro tem uma análise histórica em relação a isso e ele compara o bitcoin em relação ao ouro até o ano passado a inflação do bitcoin era muito maior do que a do ouro só que a inflação do bitcoin cai a cada 4 anos é por isso que você vê o bitcoin é um centavo é um dólar é 30 mil é 10 mil é 50 mil dólares é 60 mil dólares é porque a oferta dele é assintótica ele cai a metade a cada 4 anos hoje a oferta do bitcoin já é menor do que a do ouro daqui a 4 anos vai ser um terço e depois vai ser 10 vezes menos tipo nunca vai existir menos do que nunca vai existir mais do que um bitcoin para cada 27 quilos de ouro mas daqui a 100 anos vai ser 60 então enquanto existir internet isso tende a ser uma reserva de valor superior a qualquer outro bem que já tenha existido na história da humanidade e se vocês procurarem também a teoria da moeda quanto menos física quanto menos utilidade física a moeda tiver ela consegue atingir um nível maior de abstração de ter menos distorção em relação à realidade tem uma tem uma uma passagem na literatura que é extraordinária para você entender isso de Robson Crusoe e sexta-feira Robson Crusoe tinha uma tinha uma arca cheia de moedas ele explica sexta-feira que as moedas servem para as pessoas servirem ele que você dá uma moeda e você consegue uma prostituta que você dá uma moeda e você consegue um pão uma cerveja as pessoas servem e se curvam a ele você lembra de Robson Crusoe sim sim você lembra o que aconteceu com sexta-feira e as moedas rapaz eu acho ali quando criança esse livro ele é a versão de criança ele coloca o sexta-feira para servir ele durante dois anos ele dá uma moeda por dia para o cara caçar para o cara pescar para o cara limpar ele e no final agora você vai me servir ele disse eu não quero moedas e o sexta-feira jogar moeda no mar não vale mais porra nenhuma o dinheiro é o que as pessoas aceitam que é não é isso só um comentário literário eu não quero moedas agora sem poder você falou da moeda do demônio o que? deixa eu fazer uma citação literária essa foi ótima nós já falamos sobre isso mas vamos falar aqui para a nossa audiência para o pessoal aqui da mesa o maior autor alemão o Goethe é assim que pronuncia a gente fala Goethe 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 no Fausto parte 2 Mephistófeles o demônio é que dá essa ideia genial rapaz esquece de moeda de ouro vamos fazer um papel aqui a gente multiplica o que a gente escrever é não é isso a gente multiplica sensacional cara o papo está muito bom e tem mais perguntas aqui Tatiana Goiana fala aqui estamos em guerra híbrida onde um braço da guerra onde é um braço de guerra e é outro informacional perfeito isso mesmo Tatiana falando dessa coisa daqui a pouco eu vou ler o dia Henrique falando dessa coisa informacional tem umas teorias de que o pute não anda bem há um bom tempo eu lancei isso aqui com prioridade antes de sair essa notícia semana passada inclusive eu tirei isso sei lá eu inventei essa coisa mas agora está vendo aí e aí o pessoal foi analisar durante esse período de pandemia dizem que ele teve um câncer de bexiga se eu não me engano e aí ele fez o tratamento fez quimioterapia durante esse período foi justamente durante o período da pandemia então estava todo mundo isolado então o pute disse não eu estou isolado vou me manter isolado aí depois começaram a fazer uma outra análise que já de algum tempo sempre ele se senta à mesa são mesas imensas ele senta na cabeceira da mesa as pessoas e aí eu vi os vídeos que mostram aquele povo bem distante dele não tem ninguém próximo dele e ele está sempre com o braço preso assim e a mão sobre a outra que diz que ele provavelmente ele está sofrendo de algum mal de Parkinson e aí para disfarçar para que ninguém saber ninguém perceber ele fica sempre nessa posição e realmente ele está sempre nessa posição e também por estar fazendo quimioterapia então ele pode estar com a imunidade baixa que é isso natural de quem faz quimioterapia por isso ele mantém distância das pessoas porque qualquer vírus ali poderia desencadear um processo em cima dele e ainda somado a tudo isso dizem que o Putin ele decidiu fazer essa invasão para atingir a grande a grande Rússia a mãe Rússia o pessoal chamou de grande Rússia mas enfim pode ser isso aí que é fazer essa expansão da Rússia e deixar isso como um legado dele pois talvez ele não sobreviva ainda por mais tempo e aí fica aquele pensamento será que ele vai ser Peter o grande ou ele vai terminar como Nicolau II isso é irrelevante e como é que está a saúde de Kim lá da Coreia do Norte em uma sociedade totalitária não faz diferença nenhuma a saúde do cara isso faz parte da guerra de informação como é que está a saúde do Kim ninguém sabe quem está vivo nos três anos toda vez que aparece é um sósia do cara você acha que ele tem dificuldade para conseguir um sósia do cara então a gente faz um computador a aparição do cara não é isso? porra tem uma teoria que chama public choice theory que é a teoria das escolhas públicas ele demonstra com lógica sistematicamente há 70 anos que um estado de exceção só tem duas formas de você mudar as coisas votando com os pés caindo fora desinvestindo tirando dinheiro do país ou seja lá o que for ou se organizando e matando gente e se metendo a cara para morrer você acha que tem gente disposta a meter a cara para morrer na Rússia? o que eles podem fazer é desinvestir tem mais rublos no exterior do que na Rússia quem ganha qualquer centavo lá tira o dinheiro do país o Brasil o grande problema do Brasil é econômico além das instituições que não vale a pena vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? você investiria em um país que não vale a pena ser honesto? a regra nesse país é a legalidade ou a ilegalidade? você investiria em um país que a regra é a ilegalidade? então tipo assim não é um voto está irrelevante você acha que o voto de seu voto já são combinados o mesmo órgão que legisla que julga executa e conta os votos você acha que você acredita na eleição dessa? o próprio Stalin dizia que o que é importante é o cara que conta os votos então tipo assim a gente vive numa realidade deixa eu fazer uma pausa aqui voltando aqui o que o Buriti falou digamos que o Putin de fato esteja doente a gente não tem como saber existe a guerra de informação contra informação a questão é o modelo russo não é o mesmo modelo por exemplo chinês onde existe um partido um certo rodízio de líderes na Rússia o Putin está lá acho que tem há 25 26 anos e vai a 1935 o rodízio ia matar todo mundo inclusive matar a família inteira de mal até primo de segundo grau deixa eu chegar lá o rodízio ia matar todo mundo na China eu quero dizer o seguinte essa pergunta é relevante eu entendi o seu ponto a questão de quando um sistema atualitário está imposto mudar um líder vai ser tipo assim aquela coisa que o professor Olavo falava entre escolher Satanás e Beuzebú não é esse o ponto quem não aparece publicamente há mais de um ano e meio só aparece sósias do cara claramente o cara nem parece com o cara eu entendi mas veja o meu ponto Renato mas não parece não tem o lóbulo da orelha do cara de várias coisas que são genéticas diferentes tipo o lóbulo da orelha tem várias características que são absolutamente diferentes mas deixa eu destragar aqui porque eu achei essa pergunta relevante mesmo existindo mais uma vez essa questão da guerra de informação porque repito o modelo de aqui o modelo de o modelo político russo não é o mesmo que o da China então assim digamos que por algum fator que seja de saúde Putin saia veja que ele é muito determinante sobre a pirâmide é como se fosse um modelo piramidal e tivesse um farol em cima não é o mesmo modelo chinês se Putin sair vai mudar muita coisa na Rússia se o Kim Jong-un por exemplo sair da China vai entrar alguém parecido do partido então veja existe uma certa concentração de poder maior na figura da pessoa do Putin na Rússia do que existe por exemplo na figura do líder político na China pela própria questão da divisão do poder lá é que você falou perdão eu usei o ditador errado o da China o da China você entende meu ponto? então assim eu acho que é relevante essa pergunta óbvio que a gente nunca vai saber só se ele morrer daqui de hoje pra amanhã a gente vai saber mas assim na prática eu acho que essa questão é relevante você entendeu agora meu ponto? talvez a gente nunca saiba talvez ele morra e a gente nunca saiba talvez ele morra de hoje pra amanhã talvez ele já tenha morrido a gente só está vendo imagens antigas imagens de computador ou um clone do cara como o Kim não aparece publicamente os caras botam um cara qualquer lá que nem parece o Kim dizendo não o Kim é esse esse é o Kim nosso mestre aqui não mas ele não tinha um lóbulo preso não mas é o Kim e soltou o lóbulo da orelha dele é uma cirurgia aí aparece a irmã aparece um bocado de gente falando é tipo assim quando você chega num nível desse as pessoas acham que um país como a Rússia é um país frágil que morre uma pessoa e as instituições caem é muito mais fácil as coisas mudarem na democracia morrendo pessoas chaves do que num esquema totalitário eles são muito menos frágeis em relação a isso eu acho que inclusive esses caras que estão há séculos fazendo tradição de guerra de inteligência você acha que não tem uma cadeia sucessória bem rígida bem determinada quanto mais hierarca é a organização maior a preocupação em relação a esse tipo de coisa concordo sim concordo aí aproveitando aqui a pergunta do Henrique Silva pessoal vocês estão gostando aí? tá curtindo? então curta então dá uma curtidinha aí também e se inscreve no canal ajuda a gente aí logo a chegar nesses mil inscritos falta pouco tem uma boa galera tô vendo aqui online tem uma boa galera aí dá essa ajuda aí pra gente vou fazer a pergunta aqui do Henrique por que a Rússia só lançou duas termobáricas sendo que poderia ter lançado bem mais e os nukes acredita que eles irão ainda usar? por que eles não desligaram a luz? por que eles não desligaram a luz? eles estão fornecendo luz até a usina atômica que eles tomaram tá fornecendo luz pra Ucrânia eles estão fazendo uma operação como se fosse a gente fazendo uma operação no Rio de Janeiro ou no Minas isso não é uma guerra de verdade pra eles eles não tão metendo bronca tipo assim ah destruíram o Kakov utilizaram artilharia artilharia em órgãos públicos e tal tipo tem dano colateral sempre tem dano colateral você vai ser vizinho de um quartel você vai receber a rebarba não é isso mas o procedimento padrão lá não tem comparação com nenhuma operação nem no Afeganistão nem na Chechênia nada nada eles não tão fazendo botando força total a Rússia não tá botando força total de maneira nenhuma de maneira nenhuma eles tão fazendo uma operação pós padrões dele altamente humanitária eles podiam ter o celular de muita força é possível que o cara utilize a bomba atômica o negócio é o seguinte qualquer poder que você tem na vida você perde se você ficar exercendo você perde quando você tem o pai e a mãe em casa e a mãe fica gritando ameaçando ela não vale porra nenhuma mais a ameaça dela porque ela toda hora ameaça não vale nada não é isso agora aquele pai que nunca gritou com você só de olhar pra você esse rapaz esse cara vai me matar o que? é por aí é exato com certeza tem mensagem aqui pra você Napo OP Renatão um salve pra comunidade Nick Nick Zesapo para entender sobre a moeda tem um acadêmico americano que se chama Nick Zabo que tem uma série de textos tem um que é Shelling Out ele tem um blog inclusive ele trabalha em Washington ele tem um blog que explica sistematicamente vários aspectos da moeda é muito útil se quiser estudar propriedades da moeda histórico e tudo mais massa aí tem uma pergunta aqui do Juvenal de novo o Juvenal hoje está participativo gostei Juvenal gostei gostei aí vamos puxar pra questão Brasil Juvenal pede aqui se vocês fossem porra aí essa é foda se vocês fossem governantes como agir seria intervencionista para amenizar a influência da guerra ou deixaria a política atual sem interferência visão pro mercado e não política e aí com certeza hoje vocês são governantes com certeza com menos interferência possível o Estado não pode estar interferindo na vida das pessoas nem na vida pessoal das pessoas nem na vida econômica o Estado não está aí pra isso infelizmente o Estado ele vive para seus próprios interesses não para o interesse do povo então quanto menos intervencionista o Estado for melhor ele será quanto menos intervencionista ele for nas liberdades individuais e nas liberdades econômicas mais próspera esse país com certeza será mas essa não é a realidade que a gente tem aqui no Brasil a gente tem um Estado super interventor em todos os níveis da nossa sociedade tanto individual como econômico o que você acha? Depende do poder o governante como se eu fosse o absolutista supremo se eu fosse um semideus eu tivesse poder total eu ia matar meus inimigos para deixar os puxa saco não é isso que os caras fazem? então o país é meu arei meus escravos 20 milhões de escravos mesmo que o cara fez lá na Coreia do Norte você ia deixar de matar seus inimigos liberdade liberdade o que? você vai morrer não é isso? você vai deixar os vagabundos vivos aí e cortar tudo se eu fosse o rei se eu fosse o absolutista depende o governante aqui tipo no sistema democrático depende do regime ele fala no regime que a gente tem hoje no Brasil isso tem que ver o presidente não manda nada o embaixador chinês não manda 20 vezes mais que Bolsonaro no Brasil isso que não manda porra nenhuma ele não manda na família dele ele não manda em nada fica recebendo travesti em casa que a mulher dele fica botando lá negócio de feminista imagina o que ela não manda na casa dele como é o nome como é que o pessoal se refere a ele lá em Brasília como é primeiro ministro Bolsonaro primeiro tem uma expressão que usam para dizer que ele não manda nada que é rei na Inglaterra o cara não manda nada agora se fosse rei supremo rei supremo aí a conversa ia mudar ia pegar meus amigos eu acho que a pergunta tem a ver com a questão econômica o que? não é diplomático nesse caso não é questão da conversa as pessoas maximizam satisfação você vai fazer acontecer meu irmão você vai defender seu interesse pessoal não é isso? eu sou acionista da Petrobras? não, então se lasque não é isso outra eleição o cara da Petrobras rapaz Dilmo Dilmo vai fazer igual a Dilma Dilmo nosso Dilmo na verdade Dilma aprovou inclusive a lei de guarda compartilhada que é a maior conquista do homem em 20 anos o Dilma aprovou 22 leis feministas foi bem pior que Dilma Dilmo vai rapaz anotem o que eu estou dizendo no dia seguinte da eleição a gasolina vai aumentar 38% igual a Dilma fez o cara vai segurar até o último minuto agora talvez eu fizesse isso fizesse eu não sou acionista da Petrobras nem isso economicamente vocês iriam mais para uma visão para o mercado é o seguinte quando o cara é governante de um país inclusive tem Rules for Rulers tem um livro que é as regras dos ditadores é interessante inclusive o que um ditador pode fazer para ganhar mais dinheiro ou mais poder isso já foi estudado sistematicamente tipo assim quanto mais liberdade você dá às pessoas o ditador é mais rico por exemplo o de Singapura é uma ditadura Hong Kong, Singapura esses lugares que era miserável Palafita e Infero Salvador há 50 anos atrás hoje é mais rico que a Suíça nunca teve democracia eles tinham legalidade que nós não temos eles tinham legalidade nunca houve democracia em Singapura nem em Hong Kong mas voltando o que traz riqueza não é democracia o que traz riqueza é legalidade e os pais fundadores sabiam isso por isso que referiam a República toda vez que você vê no nome de um país democracia é inferno no ditatorial e como a Alemanha Oriental era democracia tem democracia na Coreia do Norte democracia no nome você já viu que é inferno que é inferno comunista morrer morre das pessoas gulag miséria mas voltando o ditador quanto mais riqueza ele propiciar para a população menos poder ele tem e essas pessoas eles não são pessoas normais como eu e você como eu falei porque viado é viado homem é homem menino é menino o nome é macaco é macaco e político é político o político não é uma pessoa normal a maioria dessas pessoas são psicopatas ponerológicos se você quiser entender a psicologia deles você tem que ler o livro de Lobachevski ponerologia política eles não são pessoas normais os políticos em geral são psicopatas ponerológicos 30 a 40% da população desses países inclusive do nosso são idiotas úteis são pessoas histéricas você acredita na palavra do mentiroso do que o céu é azul é esse pessoal que insiste que máscara impediu alguma doença e fez bem a saúde essa galera que tá achando que vacina experimental é maravilhoso mesmo o filho do cara tendo na UTI o filho do cara tendo miocardite de 5 ainda quer botar a terceira dose no guri esse tipo de gente a psicologia tem livros a mentalidade esquerdista também que a gente explica no livro tem psicólogos psiquiatras que já estudaram a cabeça dessas pessoas eles não são pessoas normais cada pessoa maximiza a satisfação pessoas como eu como você como Aron a gente quer que todo mundo seja mais livre todo mundo seja mais rico eu quero que vocês sejam ricos porque vocês vão querer me roubar vocês vão querer tomar o que eu tenho eu não quero que tenha sentimento ruim dentro de você quando Jesus falou eu sou a verdade e a vida é o seguinte quando você tem mentira dentro de você quando você mente a você mesmo você não assume os seus erros que você é gordo porque você não faz ginástica e come merda porque você é pobre porque você não acumula e não trabalhou direito porque você acreditou na ordem do demônio faz o que você tá com vontade faz o que você gosta ama na vida você vai ser um perdedor você vai ser um merda um fracassado se você quiser ser um vencedor você tem que fazer o que você é bom não o que você tá com vontade de fazer senão eu sou até prostituta e sofista voltando quem vive pra ser feliz serve o demônio quem serve a Jesus vive pra ser bom pra fazer o que é certo as pessoas que tem algum valor moral acreditam nisso a gente vai fazer o certo só que a maioria das pessoas elas não tem um valor moral quando mandaram escolher entre Jesus e Barrabás a democracia escolheu quem? o ladrão assassino não é isso? e Jesus o rei Jesus crucificado Renato permita que eu faça uma citação importante aqui é porque dentro de tudo que você tá falando é porque assim tem muita coisa aí dentro eu queria destacar uma coisa quando você falou em algum momento a questão do Brasil caso o pessoal não saiba nós três aqui passamos pela dolorosa faculdade de direito e um dos grandes livros que o estudante de direito pode ler na vida até faço essa recomendação ao pessoal é um livro de inclusive um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e é um excelente livro um dos melhores livros que eu li na vida Raimundo Faoro Os Donos do Poder e dentro desse livro ele faz um apanhado histórico viu Renato desde toda a matriz jurídica que existia em Portugal na época do descobrimento e como essa matriz jurídica foi implantada no Brasil e aquela semente tá até hoje aqui gerando frutos em relação a noções de direito de propriedade e um outro grande jurista se não for o mais citado da história de jurisprudência brasileira chamado Pondes de Miranda Democracia, Liberdade e Igualdade Os Três Caminhos se não me engano é um outro clássico pouco lido no Brasil e nesse livro de um dos juristas mais influentes e mais citados da história de jurisprudência brasileira ele coloca lá dentro Renato quando ele vai teoricamente explicar essas três palavras esses três conceitos essa política ele pega a igualdade e faz citações de Karl Marx igualdade material e eu volto aqui um pouco na conversa quando você citou aquela questão do que como é que é o trilema o trilema o problema com os três dos três tem que tirar dois toda decisão de investimento você tá escolhendo rápido rápido barato e seguro sempre você tá fazendo essa escolha você não vai pros extremos absolutamente seguro sem nenhum rendimento você não precisa de um consultor de investimentos ele vai tentar botar você na curva do máximo fazendo existem estratégias que reduzem seu risco sem reduzir seu ganho potencial por exemplo diversificação Marcovitz só que a maioria das pessoas não tem condição nem tipo de base pra entender Marcovitz que você precisa ter uma matemática que você paga em custo de investimento mas só pra fechar essas duas citações que eu fiz não foi aleatório não só pra mostrar o seguinte existe uma tradição uma cultura intelectual muito forte no Brasil onde esses conceitos de liberdade propriedade valor do trabalho são muito mal resolvidos não só pela própria história da escravidão institucionalmente e hoje ainda nas faculdades de direito essa cultura do concurso público essa questão dos livros que são citados se um monstano de direito começar a ter o trabalho de ler a lista bibliográfica dos livros que os autores que ele lê na faculdade citam a esmagadora maioria são autores de esquerda e nessa tradição cultural existe uma coisa muito mal resolvida em relação a liberdade responsabilidade direito de propriedade então assim não é por acaso que nós estamos aqui hoje discutindo esse tema porque na história do nosso país essa tradição foi muito mal colocada e hoje o Brasil é um país pobre um país com dificuldade tudo que está citando corrupção impunidade violência pobreza dificuldade de a gente ter crescimento econômico em larga escala e um dos fatores que eu aponto aqui nessa mesa é justamente essa tradição cultural terrível para eu conseguir ter acesso a livros de liberalismo livros de libertarianismo eu demorei anos anos inclusive tive que conhecer pessoas inclusive os dois estão aqui duas pessoas importantes na minha formação intelectual que me apresentavam autores que eu nunca tinha ouvido falar mesmo eu tendo acesso nessa internet mesmo eu estudando lendo lista bibliográfica então assim não é por acaso que nós estamos onde estamos entende então assim essa esse parêntese que eu fiz foi só para meio que explicar mais ou menos o porquê de ser isso que está falando aí essa coisa dessa cultura mal resolvida no Brasil e aqui eu fecho o parêntese e volto para o que você está falando bom então já que a gente deu essa pausa eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta da Giovanna Milena como funcionaria um mercado de morte descentralizado com o Bitcoin um mercado desse resolveria essa questão da Rússia é o mercado de morte descentralizada é uma espécie de aposta em vários países do mundo é legal você fazer um seguro de vida inclusive de políticos por exemplo você pode estar em uma empresa que depende da existência de um político você pode fazer um seguro de funcionário de patrão de sócios isso é legal inclusive nos Estados Unidos uma aposta de morte ela tem os pagamentos e o sistema de motivações totalmente análogo ao seguro de vida o seguro de vida é uma aposta de morte isso eu estou pagando para receber se o cara morrer não é isso ou não a questão é que a aposta de morte descentralizada ela vai funcionar em um esquema de que você aposta dia certo vai receber o dinheiro quem souber o dia exato o cara vai morrer são apostas excludentes não pode várias pessoas apostar num dia e se você pisar no meu pé como as apostas vão valer exponencialmente os primeiros dias são baratos pessoas vão apostar inclusive na cabeça de outras como investimento financeiro não tem nada contra você mas eu acho que você vai morrer em 10 anos eu vou lá e pau que está baratinho eu acho que muita gente vai querer matar você e aí eu acredito que isso vai ser o sistema a espinha dorsal da justiça privada inclusive essa é a solução eu tenho um substeque a moeda o substeque lá pode dar uma olhada inclusive eu explico como os Estados Unidos poderia ter limpado a Venezuela eliminado todo mundo que não fugisse do esquema de Maduro nesse esquema sem gastar um centavo sem gastar um centavo apenas vendendo os ativos públicos e pagando o pessoal com os ativos porque a maioria das terras está abandonada lá a maioria dos imóveis e tal é importante esse esquema da Venezuela é excelente para a gente lembrar como um país que era mais rico que os Estados Unidos em PIB per capita ficou 10 vezes mais pobre que o Brasil em 18 meses de liberdade em acesso a dólar que é um dinheiro merda que os caras dobram a base monetária a cada 2, 3 anos mas que em relação ao que eles tinham lá é ouro não é isso? como é que os caras dobraram a riqueza em 18 meses? é como muda as motivações e muda imediatamente o resultado se você tem um dinheiro porcaria você não vai juntar aquilo você vai gastar na hora que você começa a poder transacionar com dólar você consegue fazer contrato você consegue acumular fazer poupança investimento é isso o sistema de contrato de morte vai ser uma aposta você vai apostar um dia certo que o cara vai morrer se você quiser que ele morra logo você vai apostar um dia longe se você quer um investimento financeiro você vai apostar um dia próximo a expectativa de vida dele inclusive vai ter pessoas que vão apostar na própria morte porque por exemplo um político ele vai ter que fazer campanha então ele vai ter que apostar nele no período pra ele ganhar o dinheiro pra as pessoas não matarem ele porque ele receberia o dinheiro inclusive esse tipo de aposta de morte vai levar a grande pena da justiça privada que não vai ser a morte vai ser a morte civil como o Daniel Fraga aconteceu vai ter uma hora se tivesse 50 milhões de dólares pra alguém matar você você ia andar na rua você ia se expor publicamente você inclusive nem ia usar seu nome você ia sumir você ia desaparecer não ia fazer mais atividades não ia ter contato com ninguém essa vai ser a pena suprema na justiça privada é assim que vai funcionar inclusive tem um artigozinho lá explicando detalhadamente tem vários artigos inclusive a ideia de aposta de morte ela é anterior ao bitcoin várias pessoas previram que o filme do Friedman dezenas de pessoas na década de 90 e 2000 previram que existia um dinheiro da internet e que esse dinheiro da internet ia ser o dinheiro privado que foi previsto lá pelo como é que chama o que fizeram com o nosso dinheiro é Hotbar Murray Hotbar mas é cá você falou aí do do Daniel Fraga tem alguma a cabeça dele vale prêmio vale ele tipo assim ele está sendo procurado pela justiça se ele demora ele vai ser preso se ele aparecer publicamente ele vai ser preso tem onda de prisão contra ele mas por que? ele chamou uma juíza de vagabunda depois ficou desafiando o judiciário e tal tipo um negócio de besteira besteira desobediência calúnia só que foi acumulando os processos o cara foi tomando revelia entendi ele não é o do Bitcoin não ele foi um cara que foi pioneiro no Bitcoin no Brasil quando o Bitcoin custava 5, 10 reais ele aparecia na internet mandando comprar Bitcoin inclusive quando deu isso ele vendeu todos os bens dele comprou Bitcoin a uma faixa de 15 a 20 reais ele vendeu carro casa tudo e sumiu no mundo tipo porra hoje inclusive tem ele negociava em plataformas que negociava milhares de Bitcoins teve um fork que ele ficou do lado errado que ele tipo assim ele apoiou uma uma cheatcoin e tal mas porra um cara que tem 300, 400 milhões de reais de patrimônio já pode fazer muita merda ainda vai ter muitos milhões é muito difícil tipo assim você precisa de gerações para conseguir destruir um dinheiro desse com certeza será que ele está lá morando em El Salvador? não sei inclusive nessa comunidade é bem comum esse negócio de morte de simulação de morte de assumir outra identidade tem vários casos vários casos do cara ser procurado do cara ter pepina e tal inclusive apareceu uma 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 certidão de óbito de outro país o cara abrir lá e dizem não esse cara tem 20 centímetros mais do que o defunto porra essa não é isso? caramba já aconteceu várias vezes e a tendência é continuar acontecendo se você tivesse 50 milhões de dólares em sua cabeça você não pagava para um indigente aí e sua mãe ir lá reconhecer não é ele é ele é claro claro quem é que quer ser perseguido? com certeza a gente está quando a gente está falando tem até uma mensagem aqui do Wagner tem uma música do Felipe Hatch que diz que o desejo de ser feliz é a meta dos fracos é o lado o Star Wars que a gente estava conversando não é isso? o lado negro é mais poderoso não mas ele é mais rápido mais fácil e mais sedutor não é isso? você ser feliz você achar que você vive para ser feliz é servir o demônio a regra do demônio a regra de ouro de Jesus é faça com os outros o que você quer que faça consigo ama o próximo com matemiasme e Deus acima de todas as coisas a regra do demônio é repetida pelo Raul Seixas faça o que tu queres que é tudo da lei não é isso? na hora que você falou eu ia exatamente dizer isso faça o que tu queres tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pergunta aqui no Whatsapp mandou aqui diretamente o Anderson que está perguntando qual a sua tendência política aqui no Brasil está perguntando qual a sua linha aqui no Brasil antes de você responder eu vou dizer ô Anderson está com vergonha de falar no chat? entra lá no chat o Anderson e se inscreva no canal eu fui candidato a deputado estadual para ajudar Bolsonaro tive 3.600 e poucos votos fiz uma campanha de 10 mil reais inclusive fui réu criminal apologia ao crime qual era o nome do seu na campanha seu nome na campanha? é o nome que eu sou conhecido na polícia Renato Três Oitão Renato Três Oitão maravilha eu tive 3.600 votos eu fiz uma campanha de 10 mil reais uma campanha de 60 dias para ajudar Bolsonaro e muitas pessoas algumas pessoas que votaram nunca votaram em Bolsonaro mas me conheciam e tal de qualquer maneira mais candidatos em um partido traz mais votos de pessoas que não são ideológicas em relação àquele partido então eu fui comparsa de botar Bolsonaro no poder mas não me arrependo porque era necessário que houvesse uma alternância de poder mas hoje é indiscutível que Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos de história do Brasil o governo dele em qualquer métrica institucional e macro é inferior ao de Dilma inclusive eu acredito que Bolsonaro vai ganhar a eleição porque nunca houve uma pessoa mais submissa ao STF do que ele você acha que Toffoli você acha que Fachin você acha que falam grosso com Lula você acha que vão dar ordem a Lula dizer bote esse aqui eu quero que você indique ele você acha que ele vai falar ele vai lá você quer falar grosso comigo beleza vai dizer para o embaixador chinês tem um cara aqui precisando de uma morte natural não é isso rapaz que você mandou fazer aqui tem um cara que está impedindo o senhor Gomes foi o candidato oficial do PCC aqui no Brasil com ritual diploma e tudo aqui esses caras eles são diretamente ligados o Brasil hoje é uma colônia chinesa a questão é a seguinte a pergunta que se faz é e um sistema que uma pessoa honesta nem sequer pode ser candidato que os partidos são cartéis são organizações cartelizadas que só os brother bota quem quiser com o candidato que qualquer um que faça uma afirmação de homem como aquele deputado lá fez é caçado tipo assim o mesmo órgão faz a eleição que são pessoas que chegaram lá de maneira ilegal se o Brasil tivesse legalidade o STF todo já teria sido afastado pelo menos se não fosse executado seria preso então tipo assim nós vivemos um estado de exceção absoluto votar não faz diferença nenhuma então a questão que se coloca pra gente é é mais fácil pro macaco mudar de árvore ou mudar de árvore de lugar mudar de árvore com certeza se eu chegar pra uma tartaruga e disser tartaruga voe e a tartaruga não voa a culpa é minha ou da tartaruga você vai você vai ficar brigando você vai entrar no tanque pra tentar convencer o tubarão a ser vegetariano é isso que essas pessoas estão fazendo entrando no processo político eles estão entrando no tanque pra pedir pro tubarão se você investir um centavo na campanha política você tá financiando os bandidos se você financiar se você se você tem ações se você tem AFI se você tem imóveis se você tem carro que paga IPVA você financia o crime se você não quiser financiar o crime você tem que sair do legacy do sistema que financia os criminosos por isso que o bitcoin eu acredito que é um imperativo moral você quer investir em ouro existe ouro sintético e ouro que é lastreado colateralizado em bitcoin você quer investir em dólar você pode ter dólar lastreado em bitcoin como esses dólares agora que o Salvador vai pagar 6,5% ao ano qualquer um pode entrar no site e comprar o bitcoin bond Renato, permita aqui só um comentário essa frase é famosa você volta com as armas ou com os pés você cita essa frase e quando a pessoa não tem essa alternativa você entende que esse posicionamento ele ele simplesmente não é possível pra algumas pessoas aquele pai de família que ganha um salário mínimo que tá dependente de uma certa estrutura e ele tá se virando você entende que ele não tem essa opção não nossos ancestrais que vieram pro Brasil eram mais pobres ou mais ricos do que esse cara que ganha um salário mínimo a condição natural da humanidade é a miséria o cara mais rico do mundo há 200 anos era mais pobre que o mendigo ele não tinha antibiótico se ele tivesse uma doença venera ele ia ter pus no pênis até morrer você prefere ser um mendigo ou você prefere ser um milionário quem não tinha sífilis no Brasil era considerado homossexual você preferia ser um senhor de escravo com sífilis igual a Norréa ou um mendigo hoje em dia que você chega num posto ali tomar um antibiótico dentista bicho hoje em dia esse cara ganha salário mínimo esse cara tem mil vezes mais acesso à informação do que nossos ancestrais que fugiram pro Brasil mas veja Renato é mentira isso? é questão de ação humana sim então veja por mais que faça sentido logicamente você estabelecer essa premissa e as derivações dela concordarem a questão do padrão de vida hoje ser muito maior do que os ancestrais e o acesso à informação que ele tem e todos os fatores que você puder colocar na mesa mesmo assim as pessoas não agem baseando-se nessas premissas nessas conclusões porque as pessoas não agem assim porque Aristóteles e Platão já demonstraram a questão do 80-20 a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza e mais ainda hoje do que no passado porque no passado a maioria das pessoas enterrava pai e mãe e enterrava filho as pessoas no passado elas passavam por dor física elas passavam por humilhação as pessoas do passado não eram pessoas de geléia como hoje hoje em dia o cara de 40 anos é uma criança como eu digo os homens são mulheres e as mulheres são crianças você não vai comparar uma mulher de 13, 14, 100 anos atrás era 100 vezes mais honra e mais mulher do que uma mulher hoje essas mães solteiras inclusive o Bolsonaro botou cota de mãe solteira cota de mãe solteira você vai ser obrigado a botar mãe solteira dentro de sua indústria que vergonha sim, mas voltando esse absurdo as pessoas antigamente elas tinham muito mais honra do que tem hoje inclusive tem ciclos a gente explica no livro que existem ciclos intergeracionais no colapso no colapso de Esparta se dizia tem registros escritos que as mulheres dos espartanos podiam engravidar de quem quisessem e os maridos não podiam sequer reclamar não é exatamente isso que acontece hoje você chega em sua casa a mulher tá transando com outro cara na sua cama se você der uma surra nela é você que vai preso meu irmão é você que vai preso adultério não é mais crime Maria da Penha e você não vê mais seus filhos chega uma mulher lá e diz que você estupradou que você abusou do seu filho sem prova nenhuma acaba com sua vida aí depois se prova que a vagabonda tava dizendo a mentira e se faz uma lei Mariana Ferre em homenagem a ela pra ela não ser maltratada enquanto ela faz uma acusação mentirosa de estupro a nossa lei hoje inviabiliza essas relações de decência foi o que a gente conversou a informação é a coisa mais importante hoje nós estamos vivendo uma guerra de informação e inclusive essas informações todas mentirosas quem puder pesquise o que é educacionismo o que é gaysismo o que é feminismo tudo isso foi implantado e financiado pela União Soviética através da Escola de Frankfurt que era a Escola de Estudos Marxistas tudo que se ensina hoje na academia é o oposto da educação real é a instrução formal hoje é o oposto a educação real é o oposto a instrução formal hoje você manda seu filho pra escola pra ele ser piorado intelectual moralmente e reduzir a produtividade dele é importante que as pessoas entendam que não vai existir mais universidade da maneira que vocês entendem hoje os estados vão colapsar os estados sociais dentro de 15 20 anos vão ter lugares que vão ser paraísos fiscais e regulatórios e vão ter infernos e fazendas de escravo vocês vão ter que escolher onde vocês vão morar eu espero ser o macaco que muda de árvore você pode ser o macaco que vai tentar tirar a árvore do lugar como é que você pretende mudar de árvore Renato? você está planejando algumas coisas você está fazendo alguns treinamentos conta um pouco pra gente o que você anda fazendo agora na sua vida paralela no seu tempo livre eu mencionei algumas vezes o negócio do Bitcoin Bond que vai ser oferecido vai ter uma oferta pública que vai iniciar entre 15 dia 15 e 20 desse mês se você adquirir 100 mil dólares desse título por exemplo que paga mínimo de 6,5 em dólar mínimo de 6,5 em dólar líquido não é uma remuneração ruim isso é a mínima a máxima é a metade do que o Bitcoin render se o Bitcoin triplicar você dobra seu dinheiro no primeiro ano então esse é um exemplo esse título se você tiver 100 mil dólares desse título você vai na embaixada lá e te dá um passo ele te dá um visto de residência que você pode usar quando você quiser quando um negócio tocar aqui você cai fora beleza? esse é um exemplo não existem soluções universais muita gente pega tem uma segunda residência se você quiser pesquisar mais sobre como você faz uma estratégia de diversificação de risco em cidadanias e nacionalidades e residências fala aquela teoria das bandeiras teoria das cinco bandeiras pesquisa explica um pouco pra gente aí o que é isso pesquisa um livro chamado Sovereign Individual Indivíduo Soberano é porque é o seguinte se você tem várias cidadanias e você tem várias residências faz sentido você ter a sua renda na sua principal cidadania ou residência se você tiver um problema legal ali você perde tudo é como a gente conversou o Markowitz a diversificação aumenta seu ganho máximo reduz seu risco sem reduzir seu ganho máximo a teoria das bandeiras é você diversificar entre cidadania residência renda e patrimônio faz sentido você ter toda a renda todo o patrimônio sua aposentadoria todo o mesmo país se aquele país acabar você perdeu tudo você foi obliterado como o Brasil acabou agora não como a Rússia como o Brasil o que aconteceu na Rússia não para de acontecer no Brasil dependendo da seleção não, mas a gente tem que falar da Rússia que é o exemplo melhor de todos nós estamos sempre há uma semana há uma eleição de acontecer no Brasil o que aconteceu com a Rússia no Brasil já aconteceu do dinheiro desvalorizar absurdamente já aconteceu várias vezes na época de Collor eu conheço pessoas que tinham guardado dólar em casa para comprar um carro e virou uma fazenda de 300 hectares de repente ninguém tinha dinheiro na mão sim exatamente eu conheci pessoas eu conheci pessoas da Venezuela que tinha fazenda de 1 milhão de dólares e o cara vendeu a fazenda por 10 mil dólares em cash o cara comprou a fazenda em 99 por 1 milhão de dólares ele vendeu em 2016 por 10 mil dólares em cash e se ele não vendesse ele perdia porque hoje legalmente se alguém ocupar é dele agora explica explica essa teoria da 5 bandeiras explica isso aí pra gente explica é o que eu acabei de dizer é você diversificar você diversificar entre cidadania renda, patrimônio se você concentrar tudo que você tem no mesmo lugar e aquele lugar foi destruído você é destruído é a questão do convexo do Taleb pra você evitar a sua total destruição você tem que ter ativos em diferentes lugares se você tem uma cidadania principal o ideal é você residir nesse lugar ou em outro se você só tem uma cidadania só tem uma residência a residência você pode escolher todo mundo aqui é legal inclusive na legislação do Brasil você manter múltiplas residências isso é legal no Mercosul você chega lá em 24 horas você pega a identidade do Paraguai agora essas estratégias dependem de pessoa pra pessoa mas vamos lá você falou cidadania são cinco aí uma você falou cidadania patrimônio patrimônio renda e sede de suas atividades de pessoa jurídica offshore essas coisas porque o ideal patrimônio renda cidadania e registro societário é quatro ou cinco cidadania residência patrimônio renda e registro societário o ideal é que sua empresa não seja registrada o mesmo país onde estão os ativos que ela é dona pra dificultar a obtenção de informação da sociedade e a execução certo então vamos vou dar um exemplo pra ficar fácil aqui no Brasil você paga pra transferir um imóvel paga agora se o imóvel pertence a pessoa jurídica que pertence a uma pessoa jurídica de outro país e você transferiu outro imóvel você não transferiu um imóvel sem pagar nada e o governo aqui nem foi comunicado é legal que um imóvel como esse aqui pertence a pessoa jurídica é legal que uma pessoa jurídica pertence a outra pronto acabou de ler de imposto o que está acontecendo aqui é o seguinte ele explica que você deve ter morar em um país ter cidadania de outro país ter aplicações financeiras de investimento em outro país e ter sua sociedade empresária em um quarto país nessa equação toda pra não acontecer isso que aconteceu com o cidadão russo da noite pro dia onde tudo foi inviabilizado a renda a sociedade empresária a a a a poupança né a própria cidadania dele foi invalidada tudo foi invalidado não pode voar não tem aeroporto não tem nada exatamente tudo acabou no mesmo dia agora você consegue sair da Rússia é o sim que fica 200 quilômetros 180 quilômetros de São Petersburgo os países bálticos lá é pertinho da Bielorrússia você consegue sair da Rússia de Uber a pé porque de avião não né perfeito uma pessoa como Roman Abramovic seria um exemplo desse caso das cinco bandeiras eu não sei dizer eu não sei dizer esse cara é o atual dono do Chelsea ele é um ucraniano bilionário que se ilumina ele mora em Londres ele é muito 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 forte né como empresário ele tem uma moça que é o braço direito dele que não vou saber falar que era muito inteligente era a moça que administrava os negócios dele em algum lugar no Ucrânia e ele trouxe para capitanear o Chelsea o Chelsea hoje é atual campeão da Liga dos Campeões da Europa campeão do mundo então assim é um negócio que deu muito certo e ele colocou o negócio à venda inclusive agora tem meio de um mês se os senhores me permitem um comentário econômico de uma atualidade que volta a questão da hipergamia da poliginia que a gente vem conversando aqui do feminismo sistemático aquele menino com o meu nome Arthur Duval ele foi crucificado ele foi cancelado pela única declaração sincera e verdadeira que eu já vi ele fazer na vida tudo mais que ele falou era mentira tudo que esse cara falou na vida era mentira a única declaração verdadeira dele foi aquela inclusive é uma declaração cientificamente que pode ser cientificamente determinada ele disse que elas são fáceis porque são pobres é um fato que existem prostitutas é um fato que mulheres fazem sexo por dinheiro e é um fato que existe valor decrescente valor decrescente de dinheiro quanto mais dinheiro você tiver mais dinheiro você tiver menos o dinheiro vale pra você não é isso? você faria coisas por um milhão de dólares que você nunca faria pelo segundo milhão não é isso? se você tá com fome seu filho tá com fome você faria coisas por um prato de comida que agora você não faria por um milhão de dólares não é isso? o valor do dinheiro é decrescente e é esse tipo de coisa que as pessoas tipo as pessoas que buscam como é que chama assessoria de investimento não compreendem existem verdades matemáticas em relação às preferências das pessoas e tem por exemplo erros sistemáticos que é parte da psicologia comportamental e tal o que ele falou elas são baratas porque são pobres é uma verdade matemática isso é fato uma mulher que tem milhões vai se prostituir por 30 reais? só fazer uma observação Renato veja essa discussão tem como ser levada por esse campo das deduções lógicas tudo isso a questão é pode ser muito mal interpretada essa sua fala então assim acho que a gente não deve entrar nesse assunto entende? porque pode parecer que a gente tá meio que quantificando outras pessoas mesmo que de fato exista a profissão da prostituição mulheres que de fato façam sexo por uma troca financeira e de fato quanto mais pobre qualquer um de nós for nós vamos estar vulneráveis a fazer mais coisas por menos dinheiro não é isso? não, não compreensivo isso é um fato científico é porque a reação a reação pública que aconteceu sobre ele tem muito a ver com a questão de como as pessoas interpretaram como se o fato dele estivesse meio que barganhando sabe? claro nós vivemos em uma sociedade que a maioria dos homens são crianças e a maioria dos homens são mulheres e a maioria das mulheres são crianças as pessoas respondem emocionalmente o idiota útil ao que é 30, 40% da população não responde racionalmente aos estímulos e responde puramente de maneira puramente emocional por neurologia política e mentalidade esquerdista ou o red pill tem uma pergunta aqui do Juvenal que vai bem direto e as pessoas questionam muito isso quando se fala de bitcoin como combater a utilização do bitcoin por pessoas ou corporações que adquiriram ganhos por meios ilícitos vendas de drogas roubos e por aí vai as coisas o mundo as coisas elas são moralmente neutras as pessoas é que elas são moralmente que tem um conteúdo moral como impedir que o fogo seja utilizado que a roda seja utilizada por vagabundos não é isso? você não tem como impedir que nenhuma tecnologia seja utilizada por ninguém você não tem como impedir que nenhuma tecnologia seja utilizada por ninguém a questão é que quem não utilizar o bitcoin quem não utilizar o bitcoin vai ser obliterado financeiramente a questão é essa quem não tiver quem demorar mais de adotar o bitcoin vai ser como aquela pessoa que demorou de adotar a energia elétrica tem pessoas hoje que vivem sem energia elétrica? tem foram destruídos financeiramente em relação ao resto da sociedade não é isso? pronto tem pessoas que não quiseram tocar em computador eles foram obliterados no mercado de trabalho essa é uma tecnologia que vai mudar tudo em todas as áreas não existe como impedir que vagabundos utilizem nenhuma tecnologia inclusive o dinheiro mais utilizado para tráfico de drogas terrorismo e todos os crimes da história da humanidade é a fiat são as fiat inclusive o maior assassino da história da humanidade não é o crime privado é o crime público os governos mataram 20 vezes mais do que o crime privado não há nada mais perigoso e mais assassino do que se dá poder político explica o que é fiat fiat é moeda fiduciária moeda do demônio é o dinheiro normal é o dinheiro que não tem fundamento e nem lastre em nada que é lastreado em honestidade de político que como a gente já conversou aqui e demonstrou vale menos do que a honra de um travesti da cadeia então basicamente então basicamente o que é que as pessoas quando entram nessa discussão é como você dizer assim bom o bitcoin é só uma ferramenta é como você dizer assim como é que você vai impedir que um traficante use moto use uma mochila use um tênis é basicamente isso afinal de contas eles já fazem a transação em dinheiro mesmo normalmente e não impede a moeda mais usada para crimes no mundo é o dólar americano porque é líquido e tal mas o governo os governos mundiais eles estão indo no sentido da CBDC a gente vive hoje uma guerra ao dinheiro as pessoas para ter menos liberdade estão sofrendo como no Canadá os caras fizeram primeiro no Canadá com empresas com pessoas ilegalmente sem ordem judicial nem nada que fizeram com a Rússia agora como a gente falou o cara vai botando a cabecinha e vai empurrando não tem ombro a cobra não tem ombro isso vai embora o que? os caras enquanto você for aceitando ele vai empurrando não vai até o final o que? sim é isso é isso a CBDC a CBDC a CBDC a identidade única eles vão se nós permitirmos eles vão obrigar logar com face e com identidade única para acessar a internet as pessoas que não tiverem dinheiro e não tiverem iniciativa de buscar paraísos regulatórios e fiscais eles vão ser mais escravos do que qualquer um já foi escravo na história da humanidade o que vai acontecer nesse país dentro de 5, 10 anos é absurdo inclusive as pessoas não tem noção do desastre demográfico que está tendo como consequência do feminismo o Brasil é o país que tem menor fecundidade das Américas nenhum país nesse continente tem uma fecundidade menor que o Brasil o Brasil em 20 anos vai ser mais velho que Portugal em 25 anos o Brasil vai ser o país mais velho das Américas que hoje é Cuba Cuba tem metade do crime dos Estados Unidos por quê? porque você já viu alguém virar saciseiro com 40 anos estuprador com 50 o cara não tem mais ereção é isso os vagabundos você chega na delegacia 90% das vítimas e dos vagabundos é entre 13 e 24 anos o número dessas pessoas cai 5, 6% ao ano o número de pessoas em idade de ser recrutada pelo crime está despencando é exatamente por isso que o crime caiu não é porque o cabeça de piroca liberou arma não tem nada a ver com arma isso é uma coisa totalmente relevante os fatores relevantes estão sendo controle de monitoramento reconhecimento facial você não entra no metrô em Salvador sem passar no reconhecimento facial chinês já está aprendendo como o carnaval bombou de prender vai ter mais dentro de poucos anos você compra uma câmera na sua casa do seu condomínio a polícia inclusive órgão italista de outros países acessa aquela câmera sem nenhum tipo de autorização judicial as empresas dão de boa master key aí você vai ver lá que você concordou com isso quando você comprou o negócio então vai ter mais câmera do que a gente nós vamos viver um mundo totalitário que as pessoas vão ser mais escravas do que qualquer escravo já viveu se elas escolherem viver nesses infernos então em 25 anos está resolvido o problema da violência no Brasil como foi resolvido o problema da violência como foi resolvido o problema da violência em Cuba e como foi resolvido o problema da violência no Cambódia que não tinha mais dinheiro ele matou um terço da população em nove meses e quem levantasse a voz morria desse jeito vamos destacar aqui um ponto que nós já discutimos aqui mais cedo a violência privada não a violência pública aí você vai ver explodir a violência pública Renato você citou aí mais cedo o Hayek o caminho de servidão e foi colocado aqui também mais cedo a questão do livro do Bertrande Juvenel o poder então assim um princípio que todos nós aqui acordamos é justamente que esses três blocos de poder ou qualquer outro estado nacional ele tende sempre a concentrar mais poder sobre os próprios cidadãos inclusive porque os meios tecnológicos estão se desenvolvendo nessa direção então a gente pode apontar desde países entre aspas livres como os Estados Unidos da América ou até a China teve o caso daquele escândalo do Snowden por exemplo recentemente onde ele demonstrou demonstrou diversas formas como é possível hoje você fazer controle de dados inclusive não só com populações inteiras mas como os líderes políticos então assim de alguma forma isso é um pouco Blackpill isso é um pouco fatalismo aqui mas a ideia de que as pautas libertárias as pautas da liberdade tem que ser discutidas cada vez mais inclusive ambientes como esse internet para que as pessoas saibam dessa realidade para que de alguma forma isso venha à tona a realidade militar determina as instituições políticas beleza vamos fazer um breve resumo aqui em dois minutos de 12 mil anos de história certo quantas pirâmides foram feitas no Egito na época da idade do bronze lá eram todos os países todas as grandes cidades de estado eram imperadores deuses menos de 0,1% da população controlava a população inteira por quê? porque uma arma de bronze custava a produção de dezenas de braçais para você armar uma pessoa você precisava de ter 20, 30, 40 escravos e um cara armado com armadura e arma de bronze você pode botar infinitas pessoas e o cara vai morrer todos inclusive os cavalos eram tão pequenos naquela época que ninguém montava um cavalo para ir para a guerra você precisava de uma biga de uma charrete com dois, três cavalos para carregar o seu peso para você ficar com arco e flecha não é isso? é isso nessa época as armas determinaram a estrutura da sociedade não é isso? aí teve a crise da idade do bronze e tal em Roma teve república por quê? porque o ferro e o aço ficaram baratos e o método de guerra que funcionava passou a ser infantaria de muitas pessoas com arma você pode dar arma para o cara e não dar poder o cara não é possível não é possível como é que como é que terminou a república romana a república romana terminou com o Mário o Mário teve a grande ideia de dizer não em vez de você botar os caras livres os cidadãos para lutar a gente vai pagar e vai ser todo mundo meio empregado na hora que o cara passou a receber do governo ele passou a ser obediente ao governo e não a lei que é o cesarismo na idade média por exemplo quando veio armadura de corpo inteiro você podia botar 40 braçais sem metal para enfrentar um cavaleiro medieval ele ia matar 10, 20 e ia embora o cara nem ia fazer nada voltou a ser uma sociedade altamente concentrada porque a tecnologia de arma passou a ser altamente concentrada porque o primeiro lugar do mundo a ter constituição a ter direitos foi a Inglaterra porque foi o primeiro lugar novamente a popularizar armas era obrigado você ter um arco o arco funcionava já foi demonstrado várias vezes a evolução do arco composto inclusive com a influência dos mongóis que a gente recebeu o arco composto dos mongóis e a cela passou a ser possível você derrotar um cara muito rico com pouco dinheiro então a sociedade passou a se democratizar de novo passou a voltar a poder as pessoas que tinham pouco dinheiro as armas de fogo acabou com isso no mundo inteiro qualquer lugar que chega arma de fogo alta nobreza perde qualquer vantagem no Japão na era Meiji os caras não importam se você tem um milhão de anos você tem 10 gerações de samurais se eu tiver uma arma de fogo eu te mato você não chega nem perto de mim no século XX houve novamente uma enorme concentração de poder porque ninguém tem bomba atômica no quintal os governos passaram a ter métodos de controle que a população também não tinha acesso que eram caríssimos e pouquíssimas pessoas passavam a ter controle sobre as outras agora a gente está novamente voltando ao ciclo a criptografia que o Bitcoin é uma das tecnologias que vem PGP diversas são armas de guerra elas já foram sempre foram classificadas como armas de guerra em todas as épocas e é uma tecnologia que pode fazer você sem custo nenhum porque é um conhecimento você dá testa métodos caríssimos de surveillance de big data e tudo mais se o Bitcoin for popularizado e utilizado ele vai ser mais uma arma que vai modificar a estrutura da sociedade mudando o custo de quanto você consegue combater e como você consegue vencer com menos dinheiro não pode dar arma a ninguém sem dar poder e o Bitcoin e a criptografia são uma arma quando você dá isso ao cara você torna ele capaz de fazer muito mais coisas que ele não era antes você não tem como tirar o poder do cara Renato eu tenho um questionamento a fazer nesse sentido eu entendo que as moedas nacionais sejam fiat ou não tendo lastro ou não elas são de alguma forma um dos pilares da política e do poder real desses mesmos Estados soberanos eu não consigo enxergar por exemplo um Estado americano com toda aquela estrutura militar aceitar de alguma forma ruir de dentro para fora por conta de uma moeda por conta de pessoas aleatórias que não tem armas não tem nada dessa estrutura consegui meio que fazer frente você está conseguindo entender meu ponto? eu me expressei bem perfeito eu volto a Robson Crusoe Robson Crusoe tinha uma pistola não tinha? Robson Crusoe não tinha uma pistola não tinha arma de fogo ele podia ter metido na cara do sexta-feira você vai me servir vagabundo você não te mata você é meu escravo não é isso? não eles vão aparecer só uma moeda mulheres fazem sexo por moeda você não gosta de mulher um dia vai aparecer uma mulher aqui você vai para a civilização você gosta de cerveja as pessoas trocam cerveja por moeda daí o cara ficou servindo o cara há dois anos é mais fácil você meter uma arma na cara ou você fazer as pessoas seguirem você voluntariamente como o Olavo disse várias vezes política é a capacidade de você fazer pessoas servirem a você fazer o que você quer poder no caso só que existem vários âmbitos de poder tem poder político tem poder espiritual tem poder econômico você pode fazer a pessoa fazer o que você quer porque você está pagando ela não tem pessoas que você simplesmente convence a lhes seguirem os Estados Unidos em minha opinião o dólar vai ser a última fiat a morrer porque tem muito Bitcoin dentro dos Estados Unidos eu acredito que eles vão fazer com Bitcoin a mesma coisa que eles fizeram com ouro duas vezes em 31 e em 71 eu acredito que eles vão expropriar todos os Bitcoins que estão em custódia e custódia institucional nos Estados Unidos se eles fizerem isso eles vão ter mais Bitcoin proporcionalmente em relação a uma capital que eles tem de ouro e aí eles conseguem viver mais uma geração com essa riqueza eu acredito que as moedas fiduciárias o comércio as moedas de governo podem existir daqui a 50 anos mas elas vão ser colateralizadas em Bitcoin porque antigamente o ápice da humanidade de civilização não foi o ouro porque as sociedades tiveram o ápice da sociedade de riqueza de desenvolvimento tecnológico foi quando os governos não podiam emitir o dinheiro que eles quisessem o dinheiro deles tinha que ser garantido em ouro não é isso? Gold standard gold standard de moralidade de estética tipo assim a sociedade procurem na internet um site what the fuck happened em 1971 a sociedade passou a se degradar maior desigualdade social promiscuidade de homossexualismo ou ofilia dog e pio se imaginar de baixaria deriva da destruição da moeda infelizmente isso é sistemático em Roma houve Fiat é o que eu falei aqui na Esparta teve uma hora que a mulher podia engravidar transar na frente do cara se ele reclamasse ele tomava pau como hoje aqui se você chegar em sua casa tiver um outro outro cara na sua cama você tem direito de dar uns pau na mulher adulto nada zero zero você não tem nenhum direito de sua mulher deixa eu voltar um toque você deu um tapa nela um grito é pressão psicológica você vai preso o que? Renato eu tenho mais uma pergunta é mentira isso que eu estou dizendo? é mentira ou não? Renato se você chegar agora em sua casa tiver três caras em cima de sua mulher ela vai mais mais não sei o que lá você dá um grito lá vai dizer você pressionou psicologicamente não tem crime agora tem um tema sério aqui você dá um tapa nela você vai prender o que? essa pergunta é séria deixa eu falar isso não funcionário é mentira o que eu estou dizendo? ela está dando uma risada deixa eu voltar aqui porque eu não estou convencido você tem mulher? você tem mulher? eu sou casado não então não tem problema tem nenhum olha só em relação a descanselamento que houve em relação a Rússia esse estrangulamento comercial de diversas formas o Bitcoin ele está de alguma forma blindado é possível que alguma tecnologia que exista ou que venha a existir possa de alguma forma fazer uma guerra a moeda como ela existe a questão do blockchain obviamente eu não entendo esses detalhes que você vai até que você explique melhor para a gente o Bitcoin impede guerras o Bitcoin impede guerras porque ele tira a riqueza dos bandidos e dos criminosos por exemplo a Aron botou para foder ele matou a pauta ele falou a China prefere subversão inteligência do que guerra física eles quase conseguiram com a Coreia do Sul unificar com a Coreia do Norte esse vagabundo do Moon ele criou unificação com os termos do comunista por que ele caiu? porque o outro da direita agora abriu as pernas para o Bitcoin mesmo com a fraude eleitoral o cara ainda ganhou o canto de ré 0,73% das urnas a maioria das pessoas há 4, 5 anos atrás em Taiwan aceitavam unificação eles só não estão aceitando unificação porque eles estão vendo o que aconteceu em Xinjiang os caras estão vendo esse extermínio étnico os caras estão vendo o que aconteceu em Hong Kong isso vai sair da memória deles com facilidade? minha pergunta foi em relação a possibilidade do cancelamento de um ataque à própria estrutura da moeda por ser algo digital eu entendo assim sou um leigo no assunto mas eu entendo o seguinte qualquer coisa construída de forma digital por ser um código é passível de algum momento ser fraudado já houve quebra de códigos por exemplo da NASA bolsa de valores pelo mundo o Bitcoin é algo que está fora da realidade ao ponto de não ser alvo desse Bitcoin? existe uma criptografia uma criptografia chamada SHA-256 que é a criptografia das carteiras de Bitcoin essa criptografia é mais complexa do que a criptografia do Swift ela pode ser quebrada mas é como o negócio do energia elétrica acabar não é isso? tipo assim rapaz no dia que isso for quebrado o cara vai quebrar o código de lançamento atômico de míssil de registro de ações de envio de dinheiro tipo assim a gente vai estar no mundo que o cara pode fazer qualquer coisa e vai atacar o Bitcoin e se um país tiver isso e ele usar os outros países sabem que ele tem ele vai usar isso com Bitcoin ou ele vai usar isso com os lançadores atômicos do outro país? um lançador atômico do outro país ainda usa aquela tecnologia antiga de disquete não tem nenhum computador interligado com isso é internet nem nada eles usam aquela tecnologia daquele disquete grande que a gente pegou verbatim isso mas o cara tem que receber o cara tem que receber a mensagem por uma linha segura o cara quebra a linha segura mas é complicado tem uma série de confirmações e o Swift também o Swift também é de disquete o sistema de ações é de disquete não é tão simples assim o sistema bancário mas tem backups desligados da grid também tem backup de Bitcoin tem backup de Bitcoin não claro sabe qual é o meu ponto Renato? mas assim eu acho que o Matheus está perguntando o seguinte eu acho que eu estou entendendo a essência do que o Matheus está perguntando você tem um poderio militar americano hoje hegemônico com 11 grupos de porta-aviões que um grupo desse é maior do que sei lá toda a força armada do Brasil acho que só um grupo desse detonaria com toda a defesa do Brasil hoje você tem 11 grupos de porta-aviões então você tem uma projeção de poder inigualável na história você tem esse arsenal nuclear você tem uma força aérea gigantesca você tem um exército absurdamente tecnológico e grande e esse esse poderio todo ele vai ruir de dentro pra fora aceitando o estabelecimento de uma moeda de forma tão pacífica assim o que os dinossauros pediam fazer em relação ao meteoro? não mas mas essa eu sei essa é uma pergunta isso é uma resposta retórica sua né assim a questão assim esse poderio todo vai abrir mão essa força descomunal essa força que que tipo assim ah beleza Renato é o seguinte ó se eu quiser a partir de hoje aí no Brasil a moeda que vai ser feita aí é o dólar e pronto é o dólar se não eu vou tirar você do Swift se não eu vou tirar isso e daquilo outro e outra coisa também eu tenho tanta força que eu posso projetar poder em você e acabar com tudo aí agora o que aconteceu quando a Venezuela tentou empurrar o Bolívar as pessoas foram embora e pararam de aceitar o Bolívar não é isso? ela só ela não impondo o Bolívar ela passou a arrecadar o triplo a economia do país dobrou se você dá mais liberdade para o seu escravo você ganha mais dinheiro foi a nossa conversa com certeza com certeza mas o que a gente está perguntando é algo nesse sentido né Matheus? sim não que eu concorde com o estado de coisa atual eu não fiz um julgamento de valor o Bitcoin pode não existir daqui a 10 anos isso é possível o Bitcoin pode não existir daqui a 10 anos as pessoas podem ser mortas caçadas pode ter um movimento contra isso mas a cada dia isso é menos provável porque mais políticos são eleitos tipo assim ele não é apenas moeda moeda oficial de um país ele hoje em dia tem políticos que são eleitos com base eleitoral prometendo liberdade e essas pessoas vão influenciar o comportamento dos estados nos estados democráticos não é isso? por exemplo puti era completamente ter Bitcoin era completamente proibido 90 dias atrás quando começou as sanções a primeira coisa que ele fez foi legalizar o Bitcoin por quê? pra facilitar as pessoas a tirarem dinheiro e receber dinheiro do país e com a mesma velocidade ele vai proibir de novo um pouco conveniente calma é pra isso que existe o sistema que o Bitcoin é um sistema que vale a pena ser cooperativo ou ser vagabundo ser cooperativo e o Brasil é um sistema que vale a pena ser vagabundo ou ser cooperativo o Brasil é um sistema que vale a pena ser vagabundo é por isso que não vale a pena investir no Brasil e vale a pena investir no Bitcoin vou dar um exemplo a Alemanha hoje se eu não compro mais seu gás fuck off eu não quero mais o gás ele vai vender o gás a quem? ele não tem nem como levar fisicamente pra Rússia ele pode usar esse gás pra transformar em Bitcoin ele pode transformar o gás em Bitcoin o Bitcoin é criado através de mineração que é capacidade computacional e energia o Bitcoin gera um mercado internacional e universal de energia elétrica mesmo que você não consiga transmitir essa energia pra lugar nenhum o meu ponto Renato é o seguinte a Arun deu um exemplo aqui inclusive descrever um pouco da força bélica americana que é o melhor exemplo pra isso existem setores inteiros de inteligência nos Estados Unidos as pessoas nem dormem ficam estudando a mente de Putin a jogada política não sei aonde pra garantir justamente a soberania daquele país lógico e esses caras tem Bitcoin e eles tem poder militar pra destruir o planeta Terra com certeza será que essa instituição Estados Unidos e outros grandes países como Inglaterra como França que tem poder militar tem inteligência tem tudo isso eles vão simplesmente aceitar perder esse poder essa hegemonia política atualmente o principal militante do mundo de Bitcoin é um cara chamado Michael Saylor ele é um veterano da força aérea americana que pagou a faculdade dele inclusive foi porque ele foi veterano ele mora a 30 quilômetros de Langley você sabe que tem Langley não é isso? sim você acha que esse cara faz esse tipo de ativismo? é assim né pois é esse cara já comprou pessoalmente entre ele e a empresa dele uns 200 mil Bitcoins certo? você acha que um cara desse faz isso sem autorização do governo americano de forças do Deep State? você acha que esse cara faz isso sem autorização? os Estados Unidos hoje dentro dos Estados Unidos tem mais tem mais Bitcoin em custódia proporcional ao Market Cap do que tem ouro nos Estados Unidos hoje os Estados Unidos expropriar o ouro das empresas e lastrear o dólar dela em Bitcoin ela consegue proporcionalmente ter um comando muito maior no mundo do que se ela fizesse com ouro vale a pena ele criminalizar e o Bitcoin vai embora ou ele pegar e tomar o Bitcoin da galera e dizer agora o dinheiro é Bitcoin a questão é de motivações o Bitcoin motiva você a agir cooperativamente a você querer ter o Bitcoin e não você querer proibir se você proibir ele você vai perder a riqueza que vem dele né mas se ele contesta o poder do dólar e tem toda a questão política não seria o mesmo risco que lá atrás no século XX houve a mudança do padrão ouro justamente aquelas reservas estavam lá e eles tiveram poder praticamente mudar o dólar não está perdendo valor por causa do Bitcoin o dólar não está perdendo valor por causa do Bitcoin o dólar está perdendo valor porque os caras estão imprimindo como papel higiênico o real está perdendo valor o cruzeiro para perder o valor e não tinha Bitcoin naquela época se o cara só imprimir um papel moeda como papel higiênico aquela merda vai virar pó isso aí a gente já viu na história da humanidade o Roma tinha uma moeda que era 98% prata e quando virou 3, 4, 5% o cara não quer essa merda não é isso não o que está destruindo o valor do dólar não é o Bitcoin o Bitcoin é o meio que vai manter a sociedade ainda civilizada que não vai provocar o caos absoluto na hora que o dólar não valer mais que as instituições não funcionarem mais e não tiver nenhuma instituição a gente vai voltar para paus e pedras eu entendi o seu ponto então seria justamente a mudança que você visualiza justamente a mudança do padrão dólar para o Bitcoin pelo próprio Estado americano pelo Estado americano a curto prazo 20 anos 10 a 20 anos se continuar ter milhões de Bitcoins dentro dos Estados Unidos no alcance dos caras vai ter hora que eles vão meter a mão como meteram no ouro rapaz se a gente aprender alguma coisa com a história da humanidade é que poder corrompe e poder absoluto corrompe absolutamente e que toda corrupção vem da separação de propriedade e controle quando você consegue meter a mão numa coisa que não é sua meu irmão você vai meter de conforça não é isso? ou não? nascido na Bahia de conforça e aí Renato sem pena sem miséria e aí tem uma pergunta aqui do Roberto pode falar deixa na vontade deixa na vontade e aí tem uma pergunta aqui do Roberto Rocha grande capitão Renato qual seria a maior ameaça para o Bitcoin deixar de existir? extermínio 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 a gente ser morto sistematicamente tipo amanhã ou depois um G20 se juntar e como é que chama atacar fisicamente as pessoas começar a reprimir como reprime cocaína mas só isso deixa ele desistir o Bitcoin? rapaz dependendo da campanha de matar a gente poderia né dependendo isso é possível né atacar os polos de mineração acho que seria mais fácil não é muito difícil porque você consegue minerar com qualquer computador você tem que destruir todos os computadores do mundo que está rodando nós mas os polos de mineração criam aquela blindagem toda da rede Bitcoin então se você destrói esses grandes polos quantos por cento do poder de processamento do Bitcoin esses grandes polos são responsáveis né ele deve estar mapeado quanto menor for o hash quanto menor for o hash maior a remuneração por hash tipo assim se os caras destruírem as grandes operações de mineração você vai ganhar uma fortuna deixando seu computador ligado no Bitcoin vai ter gente entrando em órgão público para deixar a porra lá minerando quanto mais for destruído maior vai ser o valor de dinheiro que você vai ganhar para você então tipo assim vai ser um caos vai ter gente roubando um computador para minerar Bitcoin entrando em órgão público hackeando para minerar Bitcoin não é isso? é isso tipo assim hoje em dia por exemplo tem computador parado em um monte de lugar que é lixo não agora aconteceu recentemente uma queda de hash quando foi proibido na China várias máquinas que era lixo os caras começaram a fazer refurbia de qualquer maneira que voltou vou lá dar lucro mas você não acredita que algum desses governos pode chegar e dizer assim não aqui eu vou proibir tipo tem vários países que fazem isso eu acho que é menos eficaz que você proibir cocaína no dia que não tiver cocaína na Indonésia lá eu acredito nos Estados Unidos nos Estados Unidos tem 120 porta-aviões eles conseguiram proibir a cocaína nos Estados Unidos cocaína é uma coisa física tem que entrar nos Estados Unidos é muito mais difícil de proibir do que a criptografia inclusive pra proibir isso eles tem que deixar de ser os Estados Unidos porque os Estados Unidos são a constituição deles que inclusive a primeira emenda é a liberdade de expressão pra eles proibirem isso eles vão ter que deixar de ser quem eles são eles não conseguem proibir cocaína eles vão proibir comunicação verdade só mesmo cadê os porta-aviões aí pra destruir a cocaína cadê metendo bronca a questão é que tipo assim eles tem um poder só que esse poder é limitado por instituições que são formadas por pessoas e as pessoas no topo elas estão tendo acesso a Bitcoin muitas delas são Bitcoiners e outras estão sendo eleitas como presidente do negócio porque estão se submetendo a prometer mundos e fundos pra essa galera é por isso que quando esse sinal de Bitcoin valer 200 mil 100 mil 1 milhão de dólares a balança de quando você muda a riqueza da mão das pessoas você acaba mudando também a balança de poder porque essas pessoas vão sistematicamente transformando o dinheiro em poder né não não perfeito é Frank Ricciardo pergunta aqui pra você professor Renato poderia falar de como a moeda Fiat degenera a moral é isso foi o que a gente conversou aqui quando você quando você tem você receber seu salário em Bolívar você não tem nenhuma motivação em acumular Bolívar não é isso você tem alguma motivação de acumular Bolívar como é que chama se você tá em um lugar que seu dinheiro não vale nada que tudo que você investe você perde não vale a pena juntar inclusive não vale a pena trabalhar você vai trabalhar o mínimo pra comer o resto você vai aproveitar seu tempo se você tem um lugar que seu trabalho vale alguma coisa você vai trabalhar mais se você vive em um lugar que o seu dinheiro ganha valor em vez de perder você vai acumular mais não é isso porque você vai poder consumir mais no futuro você vai ser mais cooperativo você vai acumular mais a riqueza da humanidade ela não vem do consumo a riqueza da humanidade vem de investimento investimento inclusive fecundidade é um dos fatores maiores de crescimento e hoje a gente tá em colapso a Rússia por exemplo tem uma fecundidade mais baixa que a União Europeia o Brasil tem uma fecundidade mais baixa que a França as pessoas não tem noção disso vocês não vão receber nada de INSS se você tiver mais do que 40 anos acabou não vai ter vai ter mais velho do que gente nova quando chegar daqui a 20, 30 anos ninguém vai receber nada o país o Brasil agora não tem nenhuma perspectiva de crescimento nem institucional nem demográfico é físico só um limite físico as pessoas um país de idoso vai crescer como? vai crescer pra que lugar? um país de idoso porque todo mundo depende da aposentadoria do Bolsa Família do Bolsa agora mãe solteira que vai receber o dobro do Bolsa Família não é isso? rapaz, essa vai ser a norma mais destruidora de família na história do Brasil vai acabar com um monte de casamento se botar o cara pra fora de casa triplica a renda não é isso? ah, mas aí não bota pra fora é só não casar vai descobrir vai acabar a cadeia bota pra fora sim inclusive nos Estados Unidos já aconteceu sistematicamente todo lugar que você aumenta a remuneração de mãe solteira aumenta a divórcio aquilo que na economia se chama de estímulo perverso estímulo perverso exatamente vamos pra nossa pergunta mais difícil? vamos lá ou vocês tem ainda alguma coisa pra botar no debate? porque se não eu vou fazer logo vou arrumar logo essa pergunta brava aqui joga logo pra cima de Renato Renato já tá tranquilo já não tá mais nervoso você ainda queria que eu tomasse café, né? cafezinho coqueio cafezinho pra relaxar não, pô que isso? dá uma relaxada Renato a pergunta é o que a Bahia é pra você? a Bahia é o Brasil ao cubo tudo que o Brasil é a Bahia é mais se você ver no mapa se você ver no mapa até o formato é parecido por que o formato do Brasil e da Bahia são parecidos? porque o Brasil e a Bahia começaram sendo explorados pelo rio e começaram a ser explorados pelo litoral o Brasil tem o maior litoral tropical do mundo a Bahia tem o maior litoral tropical do Brasil tudo que o Brasil é a Bahia é mais e concentrada perfeito Mateus e pra você o que é a Bahia? sinceramente culturalmente eu não tenho muito vínculo com a Bahia eu não gosto de carnaval eu não gosto de axé mas o que eu mais gosto aqui é a a forma que as pessoas se relacionam quando você sai da Bahia pra outros lugares você sente a diferença as pessoas são mais rudes elas são mais frias elas não gostam desse primeiro contato dessa empatia de chegar assim e falar assim ah pai tá coisa né e eu também sou apaixonado pelas praias aqui são as praias mais bonitas a água é quente é uma maravilha percebe que você vai muito pra praia eu tô até bronzeado eu sou da cor de arroz essa cor de giz de parede esse aqui não vai na praia tem uns 15 anos mentira isso é mentira deve ter uns 20 isso é mentira isso é mentira é tipo eu também ele foi do plano real na praia Aaron não vou te fazer a pergunta quem quiser saber de Aaron o que é a Bahia pra ele procura o episódio dele lá no mês foi o que? setembro mais ou menos mais ou menos por aí tem lá tem lá procura aí o nome do Aaron dentro do nosso canal que vocês vão ver galera eu quero agradecer pelo papo aqui foi um papo bem legal tudo começou com a Rússia e Ucrânia e a gente foi parar até na cama lá ele estímulos perversos estímulos perversos rolaram por aqui mas eu quero agradecer mesmo pro senhor Renato brigadão aí por ter vindo aqui Matheus posso falar? claro com certeza nós falamos de muitos livros muitos autores aqui importantes então assim vamos terminar o programa eu e o Renato e o Aaron a gente vai sentar vamos colocar na descrição do vídeo pra galera que quiser ver as fontes nós conversamos e mostra aqui também o livro mostra o livro do Renato aí apresenta aí ali essa daqui abaixa um pouco pode ser se você pesquisar na internet isso vem de qualquer lugar vende no Extra vende no Mercado Livre e também tem PDF grátis na internet todos os formatos o livro tá em domínio público aí e pra galera que viu esse livro aí tiver interesse de comprar entre em contato aqui com o Renato vende no Extra vende inclusive na negócio da Vagabum da Amiga de Dilma qual é o nome? é Magazine Luiza Mercado Livre Amazon vende em todo lugar isso aí não entre em contato comigo não vou entrar em contato mas assim mas assim mas quem tiver mas quem tiver quebrado tem um PDF grátis na internet lê na internet o PDF mas quem tiver quebrado aí tá com a condição difícil e quiser adquirir um livro desse pode ter a chance de ganhar Renato vai sortear um livro vai sortear lá na nossa página no nosso Instagram o arroba nascido na Bahia igualzinho o nome daqui tá vai tá lá é só chegar comentar quanto mais nomes você colocar de pessoas lá maior aumenta a sua chance de poder ganhar o livro beleza galera valeu aí valeu pela audiência valeu pela participação um abraço até o próximo episódio do mundo da risada no vídeo tchau